venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense, no canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone meia três nove oito quatro oito sete três dois sete meia. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com trinta e cinco variedades e saladas, quarenta variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com treze tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das onze às quinze horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins, Campos em Palmas, Paraíso, Algotinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. E as duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Algotinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol, seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208, sumo, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208, sumo. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. E aí E aí E aí Alô, você que se liga no futebol, bem-vindo ao Campeonato Estadual 2021. 2023, chegamos à segunda rodada. Estádio General Sampaio, em Porto Nacional. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui. Temos Interporto e Tocantins de Miracema. É o jogo que nós vamos acompanhar, que você vai curtir em todas as emoções no YouTube, no canal da Equipe Esporte Mais TV. Vamos acompanhar também pelo Facebook da Rádio Unitins FM. Já já bola rolando, as duas equipes já batendo bola no gramado aqui do estádio General Sampaio. O clima está legal por aqui, ameaçou o chover, né? Ah, e o clima está eh legal para a prática do futebol, para a prática do bom futebol. Interporto e Tocantins é o jogo em destaque aqui no YouTube e também no Facebook. Jogo da segunda rodada, o Interporto que perdeu na estreia, dois a zero para o Tocantinópolis, vai tentar a reabilitação, é o primeiro jogo do time portuense sob o seu domínio, né? Jogando em casa pela primeira vez no campeonato de dois mil e vinte e três. Enquanto o Tocantins de Miracema estreou na quarta-feira, venceu a equipe do Bela Vista pelo placar de um a zero e tem portanto aí três pontos conquistados até agora no campeonato, venceu na primeira rodada, vai hoje tentar aqui mais uma vitória na competição. Temos aí a equipe de arbitragem, você vai acompanhando aí no detalhe com as imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo, na direção de imagens do Orlando Tavares, reportagens e comentários do Adhemar Costa, estádio General Sampaio. Vamos confirmar as escalações, como vem os dois times, a equipe de arbitragem também para o jogo aqui na cidade de Porto Nacional. Time do Interporto, a equipe da casa, o Interporto Futebol Clube, para tentar a reabilitação, tem João Moreno, é o goleiro número um, Janiel, lateral pela direita, número dois, três para Martinelli, quatro Sheik, meia dúzia, Davidson, no meio campo cinco para Edinho, oito Rodrigo Tocantins, número dez, Ronaldinho, sete, Guilherme, Niltinho, Newton, né? Tem a número nove, Carioca, número onze, o técnico, o Edmar Pessoa, esse o Interporto para começar o jogo aqui no General Sampaio. Do outro lado, a equipe do Tocantins de Miracema, o time treinado pelo Gessi Júnior, né? Gessi Ferreira de Alcântara Júnior, ele escolheu para começar o jogo Naysson Maranhão, goleiro número um, dois para Tainan, três, Raio, número quatro, Cajá, meia dúzia, Van, número cinco, Hugo, sete, Fábio Júnior, oito para PC, onze, Renatinho, nove, é o Pelezinho, número dez, é o Guerreiro, o Gessi Júnior, portanto, é o técnico da equipe do Tocantins de Miracema, da primeira capital do estado do Tocantins. Equipe de arbitragem aqui no General Sampaio, árbitro principal, Tarcísio Matos, o árbitro auxiliar, primeiro árbitro auxiliar é o Fernando Gomes, o segundo auxiliar é o Washington Monteiro e o quarto árbitro é o Iris Brasil, o futuro prefeito, né? Da escola Brasil. Aí, portanto, a equipe de arbitragem, os capitães aí dos dois times também. No detalhe, do lado do time portuense, número dez, o Ronaldinho e do outro lado, né? Aliás, do lado do Interporto, o número cinco, Edinho e do outro lado do Tocantins, o jogador da camisa dez, o Guerreiro, são os dois aí que, são os dois capitães, né? Das equipes no jogo aqui no General Sampaio. Primeiro contato com Ademar Costa, primeiro destaque dele, alô Ademar, boa tarde Ademar Costa. Boa tarde Gilmar, boa tarde amigos que estão acompanhando a nossa transmissão pelo canal do YouTube Esporte Mais TV e pelo Facebook da Uniteans FM. Bom, mais uma vez aqui no General Sampaio em Porto Nacional, pra acompanharmos agora pelo campeonato tocantinense de dois mil e vinte e três, a partida entre Interporto e o Tocantins de Miracema. Jogo no horário diferente, normalmente aqui se jogava às quatro da tarde, então a pedido do técnico, eh, o Idemar, então o jogo a partir de agora será cinco horas da tarde, os jogos comandados e mandados pelo Interporto aqui no General Sampaio. O clima tá gostoso, não pode ter desculpa de que realmente tá difícil, que precisa correr o pouco, não, pode correr a vontade as duas equipes, porque choveu um pouquinho, a chuva foi embora, o clima tá, tem um ventozinho gostoso aqui agora, então o clima, o clima tá propício para a prática, eh, do futebol. E hoje a equipe do Interporto já pode contar com o seu time regularizado, é, dezessete jogadores foram regularizados, já tem seis na reserva, mais onze que começam jogando, é claro que algumas estrelas ainda não foram regularizadas, assim como, por exemplo, Elias, que deveria ser titular dessa equipe hoje, mas não conseguiu ser regularizado. E também o goleiro Paulo Henrique, que jogou contra o Tocantinópolis, sem registro, hoje não pode jogar sem registro, então por isso, essas duas peças principais, além do zagueiro, eh, Igor, que também não foi regularizado, também fica de fora do jogo de hoje. A esperança do técnico, o, eh, o Idemar, é que mesmo faltando alguns jogadores, consiga jogando em casa, eh, uma vitória, pra sonhar com classificação, porque ele já está devendo, aí vai ficar devendo seis pontos, porque no primeiro jogo jogou irregularmente. Então tem que buscar esses resultados, se quiser sonhar por uma classificação para a próxima fase do Tocantinense Gilmar Santos. Quase tudo pronto aqui no estádio General Sampaio, o árbitro do jogo Tarcísio Matos, eh, dá mais uma observada ali, lembrando que já temos aqui a ambulância, né, já temos também a presença da Polícia Militar, tudo pronto, portanto, aqui no General Sampaio, eh, tem impressão aí que o árbitro tá aguardando apenas o horário do jogo, né, marcado pra cinco da tarde, faltando aí ainda alguns minutos, né, para as cinco da tarde, não é isso, senhor Demar Costa? É, tá esperando apenas das cinco horas da tarde, dezessete horas no relógio de todo mundo, principalmente no relógio do árbitro, pra que a partida possa ser iniciada. É tudo beleza, ambulância, policiamento, tudo legal, tudo perfeito, parabéns aí o pessoal do Interporto, que teve dificuldade na eh regularização dos seus jogadores, a informação que temos é falta de dinheiro, eh, faltou um pouco de entrosamento, aí a cidade abraçar a causa que é realmente trazer um grande time e a gente precisa aqui realmente inclusive puxar um pouquinho da orelha dos do pessoal, principalmente os políticos aqui do do estado eh aqui do aqui do de Porto Nacional, porque tem muita gente importante por aí, é hora de todo mundo abraçar a causa, né, e defender a sua cidade, ajudar o seu time, porque afinal de contas tem que parar com esse negócio de tá ajudando apenas um grupo e outro não. O clube representa a cidade e a cidade de todo mundo que mora por aqui ou que vive aqui na cidade eh de Porto Nacional. Então é preciso que isso aconteça pra que o Interporto volta a ser a grande equipe que sempre foi, porque se perder hoje aqui, se continuar com essa falta de apoio, aí vai cair pra segunda divisão e a coisa pode se complicar ainda mais Gilmar Santos. De azul, time do Interporto, futebol clube, de branco a equipe do Tocantins de Miracema, o árbitro foi lá conversar com o quarto árbitro, né, com o Iris Brasil, vem aqui do lado que nós estamos aqui do lado das cabines de imprensa, né, aqui do estádio eh General Sampaio para eh uma conversa também com o Washington Monteiro, que é o o segundo assistente do jogo, o cara que corre aqui do lado das arquibancadas. Vai começar o jogo, vamos para o início da partida aqui no General Sampaio em Porto Nacional, a equipe do Tocantins se posicionando a nossa esquerda, a nossa direita, a equipe do Interporto, futebol clube de de cabeças azuis, de branco, time de Miracema, o árbitro dá uma olhada lá no cronômetro, veja aí no detalhe o Tarcísio Matos, a bola vai rolar aqui, portanto, em Porto Nacional, lembrando que essa rodada tem também, estão jogando, né, nesse momento, Gurupi e Tocantinópolis no estádio Resendão em Gurupi e amanhã, domingo, vão jogar eh Bela Vista e União lá na cidade de Angico, na região norte do estado aqui do Tocantins. Vamos pro começo do jogo, demora um pouco ali o o árbitro Tarcísio Matos, aguardando o horário de cinco da tarde para que possamos então ter o início da partida, a saída pro time de Miracema, vai mexer na bola, o jogador da camisa dez, o guerreiro, é ele quem vai começar ali o jogo, aguardando apenas a autorização do árbitro Tarcísio Matos, ele dá mais uma olhada no cronômetro, confere aí todos os detalhes, veja aí no detalhe o guerreiro camisa dez, ainda tem alguma coisa ali que o árbitro, ele vai 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 se posicionando ali no lugar correto, né? Autoriza Tarcísio Matos, bola rolando aqui começa, começa o primeiro tempo para Interporto e Tocantins de Miracema, é campeonato estadual da primeira divisão, vamos juntos aqui pelo YouTube no canal da equipe Esporte Mais TV e também no Facebook da rádio Unitins FM. Aí já tenta trabalhar o time de Miracema, bola tocada, vai pra linha de lado, último toque foi do jogador de branco, portanto é posse de bola para o time do Interporto fazer a cobrança. Aí ela sobra aqui do lado esquerdo, passa ali pelo Guilherme, toca mais atrás, larga para o Rodrigo Tocantins, Davidson tenta a jogada, não conseguiu bater na bola, não conseguiu fazer o passe, ela vai pra linha lateral, a posse de bola é pro time do Tocantins, tá marcando o árbitro. Você vai vendo aí o Tainan, lateral da camisa dois. Aí ele tenta lá na frente, chega, tira, tira a zaga, Davidson tirou de lá, chega brigando aqui o Niltinho. O jogo não começa legal, né? Chutão pra um lado, chutão pro outro, no primeiro minuto de jogo aqui em Porto Nacional. Muito obrigado a toda a galera, você que tá chegando na nossa transmissão no YouTube, no Facebook. Muito obrigado a todos aí pela audiência, tá todo mundo ligado conosco aqui, direto de Porto Nacional. Tira dali a zaga da equipe do Tocantins de Miracema com o Hugo. Ela vai sobrando lá pelo meio, vai passar lá pelo Fábio Júnior, aí toca pra trás. Fábio Júnior hoje numa função diferente, né? Jogando ali pelo meio. recuperação do Ronaldinho, já perdeu. Ela fica lá para o Edinho, último toque dele, entendeu assim o Fernando Gomes, marca o lateral pro time de Miracema, confirma o árbitro. Você vai vendo aí o primeiro assistente, Fernando Gomes, assistente da CBF, né? Do quadro nacional da arbitragem. Toque feito lá pelo Edinho, ela sobra lá para o Martinelli, aí faz o passe no meio, trabalha o time do Interporto no campo defensivo. Bola para o Sheik, volta a bola pra ele. Se quiser tem o Martinelli, a bola é pro Martinelli que domina lá pelo lado direito. Aí sai jogando o zagueirão, vira bem o jogo, toca aqui para o Davidson. Lateral domina, faz o toque no meio, largou para o Guilherme, quase perdeu, conseguiu fazer o toque, deixa mais atrás, ela chega ali para o zagueiro que é o Sheik, o Sheik é volante de origem, hoje improvisado aí como zagueiro pelo lado esquerdo na ausência de alguns jogadores, né? Que o time do Interporto não conseguiu inscrever para o campeonato. Aí vem o toque de cabeça, Niltinho na área, tira de lá o marcador. Chega bem o raio, toca na bola, bota para a linha de lado, cede o lateral, tenta apertar o Interporto no comecinho do jogo, tenta fazer o primeiro gol. Lateral batido, Edinho, se quiser ter o Rodrigo Tocantins mais atrás, a bola é para ele, aí tenta o passe rasteiro, chegou a bola lá do direito, vai chegar outra vez o raio, a bola vai para fora, o raio só fez a proteção e aí ela foi para a linha de fundo, a posse de bola é para o time do Tocantins fazer a cobrança, como eu falei, o Tocantins que estreou com vitória no meio de semana, fez um a zero na equipe do Bela Vista, lá da cidade de Cachoeirinha, o gol foi do Renatinho, né? O Renatinho, que hoje está com a camisa onze do time do Tocantins. Aí vem a cobrança do tiro de método, Naysson Maranhão faz a cobrança, joga lá na frente, tira o marcador, tirou o Hugo, ela volta para o Niltinho, tenta empurrar lá pelo lado direito, chegou por lá o Lucas Carioca, não conseguiu dominar e aí o lateral é para o time do Interporto, está marcando arbitragem do jogo lá pela direita. Você vai vendo aí nos detalhes do Deusimar Bispo, do Edmar Rodrigues, os caras das imagens aqui do General Sampaio em Porto Nacional, com a direção do Orlando Tavares. Aí a bola tocada lá na área, Niltinho subiu, ajeitou de cabeça, ficou sentindo lá o Hugo, tira a zaga da equipe de Miracema, a bola pingou ali, chegou, dividiu, brigou, chega bem o Rodrigo Tocantins, toca para trás, será que vai chegar, hein? É muito forte o toque, corre para evitar a saída lá do lado direito, o jogador Janiel, Janiel que fez um bom jogo em Tocantinópolis, na estreia do time, Interporto perdeu, dois a zero, mas o Janiel fez um bom jogo na estreia, né, do time do Interporto na competição. Aí lateral cobrado, bola para trás, zero a zero, o primeiro tempo, vamos nos aproximando dos cinco primeiros minutos de jogo aqui em Porto Nacional. Toque feito ali de cabeça, fica reclamando lá uma falta, jogador do Interporto, Guilherme ficou no solo, deu uma olhada para o Tarcísio, Tarcísio mandou seguir o jogo, aí ela vem pela direita, tira dali o zagueiro, bateu nela o raio, recuperação do Interporto, o Rodrigo Tocantins faz o passe aqui, ela vem para o Guilherme, aí ele toca mais atrás, Davidson, Rodrigo Tocantins, tocou mais atrás o Rodrigo, aí a bola chegando, passando lá pelo Martinelli, o xerife aí da zaga do time portuense, Ronaldinho, pelo meio ele puxa, com a canhota ele trabalha a jogada, larga para o zagueiro Sheik, volante zagueiro hoje, Sheik improvisado na lateral esquerda, aí toca lá na frente, passe feito lá para o Lucas, Lucas Carioca, abriu lá na ponta direita, a bola vem para o Ronaldinho, tenta o toque de calcanhar, chega primeiro do que ele, o marcador, tira de lá o PC, aí tentou sair o jogando, a bola vai embora, vai para a linha de lado, a posse de bola é para o time de Miracema, passamos de cinco minutos, primeiro tempo de jogo, lembrando que no ano passado, né, pelo campeonato estadual, jogando aqui mesmo no estádio General Sampaio, o Interporto goleou a equipe do Tocantins pelo placar de cinco a zero, os gols da equipe do Interporto foram três do Mendes, um do Bruninho, do Bruno Humberto, né, que jogou no Palmas, o Bruninho, e o outro do Rodrigo Tocantins que está em campo aí com a camisa oito do time portuense, ou seja, daquele time do Interporto do ano passado, apenas o Rodrigo Tocantins está em campo, começa o jogo, né, na partida de hoje e fez gol no jogo do ano passado, partida que foi disputada no dia doze de fevereiro, viu, Orlando Tavares, foi pela quarta rodada do campeonato. Lateral batido, bola no Rodrigo Tocantins, falei dele há pouco, né, o cara que fez o gol, um dos gols na goleada do ano passado, cinco a zero. E o time do Tocantins, em relação àquela equipe que jogou ano passado, tem nenhum jogador mais em campo, né, daquela turma, daquele, daquele time que jogou ano passado aqui, enfrentando a equipe do, do Interporto e sendo goleado por cinco a zero, o Tocantins de Ibiracema. Lucas Carioca, aí briga pela bola, se quiser tem o Janiel, quis a bola é pra ele, domina lá o lateral da camisa dois, faz o passe, joga lá na frente, Ronaldinho, Ronaldinho quando olhou pra bola, chegou com ele o zagueiro, de cabeça, chega lá o zagueirão, o Cajá, toca na bola, põe pra linha lateral. Ronaldinho tá preparado lá, deixa a bola pro Janiel cobrar. Veja aí o detalhe o Janiel. Já vem Raniel, né, esse daí é Janiel, com Jota mesmo. Faz a batida, deixa no Ronaldinho. Faz o passe no meio. Bola seria pro Guilherme, quando ele tentou amortecer com a perna esquerda, ela fugiu do controle, aí sobra pro time de, do Tocantins de Ibiracema. Pelezinho, toca pra trás, Pelezinho. Pelezinho tem a nove, mas vai jogando ali bastante recuado, ajudando ali na marcação, recompondo aqui pelo lado direito, dobrando a marcação pelo lado direito da defesa da equipe de Ibiracema. Edinho, aí o capitão Edinho, Rodrigo Tocantins, boa bola de primeira pro Davidson, domina o Davidson, pro cruzamento, levantou lá pra área, vai subir o goleiro, chegou dividindo lá o goleirão Nelson Maranhão, ela fica para o Lucas Carioca, ele domina, fica com a bola, tá marcado lá, tá cercado, vem pro cruzamento, jogou pra boca do gol, espalma o goleiro, a bola vai pra fora. Ainda bateu no zagueiro, foi pra linha de fundo, bateu no Hugo, veja aí novamente como o goleiro espalmou, na verdade ela bateu no Cajá, né, o zagueiro da camisa quatro, foi pra linha de fundo, aí escantei, o pessoal ficou pedindo lá um toque de mão, toda bola na área também, os caras querem toque de mão, né? Toda bola na área, os caras querem pênalti. Oito minutos, passamos, primeiro tempo, zero a zero. Vem batida de escanteio lá pela direita, bola levantada pra boca do gol, subiu o Cajá, tirou de cabeça. Pelezinho briga por ela, ela vai sobrando aqui pro time do Interporto. Tenta, briga aqui, leva vantagem a equipe do Tocantins, tentativa do PC de passar a bola, retoma a zaga portuense, Niltinho, tenta aqui com o Davidson, toma a frente dele, o Tainan. A bola chega mais atrás, chega lá pro Cajá. Era o Raio, né, que tava ali, eles trocaram de de posição, o Cajá foi pra esquerda, o Raio veio pra direita. Raio vai atacando aí pra todo lado. Janiel tira, ela vai sobrando lá pro time portuense, Lucas Carioca, falta nele, vai marcar o árbitro, falta no Lucas Carioca e todo mundo grita, o Tarcísio Matos vai lá, puxa a orelha do Rodrigo Tocantins, porque o Rodrigo reclamou querendo um cartão lá pro jogador da equipe de Miracema, que o árbitro não aplicou. Passamos de nove minutos, Ademar Costa, zero a zero aqui no General Sampaio, Ademar. Pois é, Gilmar, o detalhe é o seguinte, a equipe do Interporto jogando em casa até até a obrigação e por isso está com o melhor domínio de bola até agora. Conseguiu já um escanteio, conseguiu chegar na área algumas vezes, mas não tá conseguindo finalizar, não tá conseguindo sair da marcação da equipe do Tocantins. Tocantins já tentou três escapadas aqui pela esquerda, não teve sucesso ainda, não conseguiu chegar lá no gol da equipe do Interporto. É melhor em campo até agora a equipe da casa, a equipe do Interporto, só que não tá tendo tranquilidade para tentar finalizar. Por isso, o placar continua zero a zero. E você vai revendo aí o cruzamento da esquerda do Guilherme, o Niltinho lá na área com o Cajá, o Cajá é grandão, né? Esse Cajá aí é grande pra caramba. O Niltinho ficou assustado com o tamanho deles, jogou na área, o árbitro não foi na dele, segue o jogo zero a zero, nada a marcar, disse o senhor Tarcísio Matos. Aí a bola vai ficando lá pro time do Tocantins, enfiada a bola pelo lado direito, vem Tocantins, vem cruzamento, ela passa, voltou, acho de novo, duas vezes, voltou, rebote, tira a zaga da equipe do Interporto. Duas vezes teve a chance o time de Miracema. Volta a bola e aí tá marcado o impedimento, o impedimento do Pelezinho, tudo começou com ele aqui pela direita, né? O Pelezinho cruzou primeiro, o primeiro que falhou lá foi exatamente o Camisa 10 e o Guerreiro. Depois o Renatinho também não chegou na bola e aí na sequência o impedimento do jogador que é o Pelezinho, aqui pela direita o Pelezinho que tem a camisa nove. Duas pichotadas lá na área, né? Dos jogadores do Tocantins. Primeiro do Guerreiro, depois do Renatinho, ninguém acertou a bola. Difícil aí de acertar a bola. Pois é, o Tocantins demorou chegar, mas quando chegou, chegou com mais perigo do que a equipe da casa, a equipe do Interporto. E só não fez o primeiro gol, realmente por falta de um pouquinho mais de presença, um pouquinho mais de caprichada pra fazer o um a zero aqui no estádio General Sampaio, zero a zero. Olha o Ronaldinho, na jogada pessoal, Ronaldinho, boa bola para o Lucas Carioca, girou pra um lado, pro outro, levou pra canhotinha, bateu, bateu fraco em cima do marcador, tira de lá o zagueiro. E aí na sequência falta marcada, falta em cima do Pelezinho, tá marcando lá o Tarcísio Matos. Passamos de onze, quase doze minutos, veja de novo aí na repetição, a falta apontada em cima do Pelezinho. E aí bate o zagueiro lá que é o Raio. Raio com Y, né? Será que é homenagem ao Raio Valecano lá de da Espanha, né? Conhece Ademar Costa, o Raio Valecano da Espanha? Pois é, rapaz, deve ser uma homenagem a ele, né? Deve ser. Quando não é o nome verdadeiro, apelido, o cara tenta puxar por alguém pra ver se a bola também chega lá, né? É difícil, mas quem sabe? Tocada a bola, vai pra linha de lado, Fernando Gomes tá marcando lá o lateral pro time de branco. Vai bater a equipe do Tocantins de Miracema, zero a zero. Passamos de doze minutos aqui no primeiro tempo. Quem vai bater lá o lateral, hein? O Van bate o lateral. Olha aí o duelo do Niltinho com o Cajá. Niltinho leva vantagem, levou a bola, puxou pro meio, bateu, bateu fraco, Niltinho. Fica reclamando uma falta, torcedor também protesta, o árbitro manda seguir o jogo, você vai ver aí na repetição que o Niltinho levou, ele chegou desequilibrado, né? Bateu, não tinha ali posicionamento legal da perna esquerda pra tentar o arremate e aí facilitou pra zaga da equipe de Miracema, zero a zero aqui no General Sampaio ao primeiro tempo. Ronaldinho vai se movimentando bem o Ronaldinho nesse começo de jogo, briga, divide, a bola bate por último nele, vai pra linha lateral, posse de bola pra equipe do Tocantins de Miracema tá marcando o árbitro e pouca gente aqui no General Sampaio pra essa estreia do time em casa, né? Já que na primeira rodada foi derrotado em Tocantinópolis dois a zero. Torcedor ainda meio desconfiado aí com o time, né? Nesse começo de campeonato, começou perdendo, muitos problemas pra inscrever jogadores e aí a falta marcada, falta do Van que acabou esticando ali o braço, cometendo a falta para o Tarcísio Matos e marca a falta do camisa meia dúzia do time da cidade de Miracema do Tocantins zero a zero. Com as imagens do Deus de Barbispo, do Edmar Rodrigues, direção de imagens do Orlando Tavares, reportagens e comentários do Ademar Costa, equipe Esporte Mais no estádio General Sampaio em Porto Nacional, no YouTube Esporte Mais TV, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber as notificações, compartilhe a nossa transmissão, estamos juntos no campeonato estadual. Você confere também no Facebook da rádio Unitins FM, muito obrigado a toda a galera que tá conosco. E aí o Tarcísio Matos vai lá e já dá uma enquadrada no treinador, no o Edmar Pessoa que reclamou, treinador, reclamou da falta marcada em cima do camisa onze do time de Miracema do Renatinho e aí o Tarcísio foi lá e falou pra ele, ó, aqui eu apito e você treina o Interporto, você escala e eu apito, né? E aí fica tudo bem pra todo mundo. Sai jogando o time do Tocantins, bola passa pelo Hugo, aí fica lá no goleiro Naysson Maranhão, ele erra o passe, mostrou aí nessa bola que com o pé não é muita praia dele não, né? Vai ter, o que que vai dar lá o árbitro? O que que vai dar lá o Tarcísio Matos? Tá enquadrando lá o Gandula, né? Ele vai lá dar uma enquadrada no Gandula também que trabalha aqui do do lado oposto lá próximo do banco de reservas lá do time portuense e o Edmar bastante agitado aí nesse começo de jogo, né não senhor Edmar Costa? É verdade, é o problema é o seguinte, né? O banco não tá ajudando bem não, né? O banco do Interporto tá conversando muito, é dando trabalho e agora foi a vez do Gandula realmente levar aquela enquadrada, mas o Tarcísio tá sempre chegando junto pra ele, ó, deixa que eu quero apitar o jogo direitinho, agora vocês, façam o trabalho de vocês. Aí tira de cabeça o Cajá, é escanteio, tá marcando lá o Fernando Gomes, o árbitro confirma, o Guilherme vai chegando lá pra batida, você vê aí que o goleirão se atrapalhou todo lá o o Naysson Maranhão, goleiro da equipe do Tocantins de Miracema, a mistura, né? Tocantins, Maranhão, o nome do time é o Tocantins e o goleiro é o Naysson Maranhão, bola do Guilherme na área, tira o goleiro, tira o Naysson, volta pra equipe portuense, tentativa do Lucas Carioca, foi bloqueado, ela vai pra linha lateral, poste de bola. Agora tá caído lá o jogador da equipe do Tocantins e o jogo tá parado aqui no general Sampaio. Afinal de contas, Ademar, o nome do goleiro é Naysson ou Naysson? Rapaz, ele me passou, ele me passou Naysson, mas eu posso conferir. E aí eu fui na escalação do senhor Ademar Costa, que vai checar pra nós, né? Porque o pessoal já tá cornetando aí, dizendo que é Naysson, Ademar vai checar. Bola pro Naysson. Oi? Naysson Maranhão. Naysson, né senhor Ademar? Naysson, Naysson. Então tá bom. Então onde eu falei Naysson, é, daqui pra frente você vai ouvir Naysson Maranhão. Guilherme na batida do escanteio, pra bola, levantou, pé canhoto, vem o toque de cabeça, tirou o zagueiro, tirou o goleiro, a bola vai pra fora. Tirou o zagueiro na primeira, o raio acabou tocando na bola, o goleirão também, os dois. Veja novamente aí a cabeçada, eu tive a impressão que ele tentou ajeitar pro goleiro, né? Mas no lugar daquele ali, não é lugar pra ajeitar essa bola, né? O Niltinho tava lá, tava lá também o zagueiro, que é o shake, pra tentar botar a bola pra dentro, o Interport quase chega ao primeiro. Escanteio o batido novamente. Tira agora a zaga, ela vai sobrando aqui, para o Pelezinho, tenta botar na frente o Pelezinho, prende o Pelezinho, são dois na marcação dele, tá valendo, tem falta não. Davidson, Pelezinho briga, falta, agora falta do Pelezinho, falta do Ronaldinho no Pelezinho, hein? Dois nomes, o apelido de craques aí, né? Pelezinho e Ronaldinho. Briga boa. Lembrando que o cara que tem o nome de Ronaldinho, o apelido, o nome dele é Danilo da Silva Costa, o cara da camisa 10 do time do Interporto, família Costa tá em todas aí também. Tira lá o lateral Janiel, tenta na frente o Interporto, a zaga tira mais uma, corta lá o raio, dá um chutão na bola, levantou lá pro campo ofensivo, vai chegar o João Moreno pra defender. Aliás, João Moreno que teve pouco trabalho até agora, né, seu Ademar? Praticamente nada, né? É a segunda bola que chega nele, né? E ele tá lá só assistindo o jogo, vai ter que sair e pagar o ingresso, não pagou o ingresso pra fazer nada aí, entendeu? Mas e a equipe do 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 Interporto eh manda no jogo, teve mais oportunidade até agora, mas não consegue finalizar com precisão, já teve muita chance, teve uma oportunidade só, o time visitante que é o Tocantins, procura jogar atrás e tentar nos contra-ataques e a vez que foi, também não teve sucesso, por isso permanece zero Interporto, zero também em Tocantins de Miracema. E agora a falta marcada lá em cima do zagueiro Martinelli, que fica sentindo na briga dele lá com o Guerreiro. É, o Guerreiro chegou dividindo, o Martinelli fica sentindo, fica caído lá no solo, o zagueiro da camisa três do time portuense, Interporto jogando de azul, de camisas azuis, calções, os meiões, isso aí é, meiões é preto ou é azul, hein Seu Ademar? Aí a bola batida, tocada lá pelo Janiel, levanta lá no campo ofensivo, vai brigar o Niltinho, faz a abertura lá do direito, bola volta, volta para o Ronaldinho, Ronaldinho dominou, aí não tem com quem jogar lá na frente, toca mais atrás para o Edinho, Edinho devolve lá para o Ronaldinho, pelo lado direito, ele tá marcado, chega duro na marcação lá o Hugo, o Interporto tenta armar a jogada de ataque, o Tocantins retoma a bola, aí o passe feito, bola esticada lá do lado esquerdo, vai correr o Renatinho, vai brigar por ela o Renatinho? Não, chega bem lá o Martinelli, bom zagueiro Martinelli, toca na bola, levanta para o campo ofensivo. Aí se foi falta, não sei, mas o grito lá do do Edinho, né? Foi um negócio impressionante. Daqui eu consegui ouvir, viu Ademar? É, gritar gritou bem, né? Agora se acertou para valer, ninguém sabe. Agora você perguntou aí, o a meia, o meia, os meiões aqui da equipe do Interporto são na verdade pretos, né? E o Arpo Tarciso eh tem procurado chegar aqui no banco e dar aquela dura. Falou agora por técnico da equipe do Tocantins, ó, se eu não identificar quem tá criando caso no banco, quem vai pagar o pato é o senhor, que é o treinador. E aí então fica todo mundo quietinho, faz o trabalho de vocês que eu faço o meu. Passamos de vinte minutos no primeiro tempo zero a zero aqui no General Sampaio. Prepara lá o time do Tocantins a batida da falta. Vem Fábio Júnior na bola, jogou pra boca do gol, tira, tira de lá o Edinho. Aí ninguém do Interporto pra ficar com o rebote, pra ficar com a segunda bola. Então toca na bola aqui o Tainan, deixa lá para o goleiro. Nailson Maranhão toca na bola, o PC tenta lá na frente, Interporto retoma, Niltinho briga, fica com ela o Niltinho, boa abertura aqui, ela vem pro Ronaldinho, mais atrás tem o Guilherme, a bola passada pra ele, domina o Guilherme, Davidson, aí toca no meio, larga para o Rodrigo Tocantins. Edinho, vai bater daí Edinho? Ameaçou o tiro, tocou bola pro Lucas Carioca, devolve mais atrás, Janiel, Janiel com o pé direito, bateu pro gol, ela passa a esquerda, vai embora. Bateu forte ali com a perna direita, mas sem direção. Você vai ver que de longe, né? Ele arriscou, veja aí novamente. Até que pegou bem na bola, chutou bem, mas errou o gol. O chute foi legal, né? Com a força ali, faltou acertar o alvo lá, o Janiel, lateral da camisa dois do time do Interporto Futebol Clube. Bola levantada lá pro campo de ataque, vai subir o Guerreiro, ela fica lá pro Renatinho, prende o Renatinho, faz a virada de jogo, pode ser boa a bola, chega aqui para o Tainan, lateral chega com liberdade, lado direito, se agora o Davidson chega, cruzamento pra boca do gol, espalma o João Moreno, voltou, Fábio Júnior tá na área, vai afastar de lá o Edinho, tira a bola o Edinho. E aí ele explorou o bloqueio adversário, a bola bateu no jogador de branco, vai pra linha de fundo, bateu no Renatinho, é tiro de meta lá para o João Moreno, que enfim fez uma defesa interessante lá o João Moreno, ex-goleiro da equipe do Palmas, futebol e regatas, o Palmas tá fora do campeonato, Palmas que aliás teria jogo nessa rodada com o Capital, né? No estádio Newton Santos, como o Palmas desistiu da competição, o Capital tá só de camarote, só acompanhando aí os futuros adversários no campeonato estadual. Bola fica aqui para o Guilherme, mais atrás, passa pelo Sheik, Edinho, mais atrás ainda para o Martinelli, agora já recebe a marcação, chega lá o Ronaldinho, falta nele, tá marcando o árbitro, falta do Hugo no Ronaldinho, o Hugo também não perde viagem não, né? Veja aí novamente que ele de longe ele chegou por cima, por baixo, cometeu a falta, bola passou pelo Rodrigo Tocantins, chega no Ronaldinho, Edinho, vai trabalhando bem aí o meio campo do time do Interporto, até aí com tranquilidade, daí pra frente é que tá congestionado, Tocantins monta ali as suas linhas de marcação e aí o Cajá chegou, apenas fez a proteção em cima do jogador da equipe do Interporto, era o Niltinho, que chegava por ali e ela fica lá para o Nailson Maranhão. Agora eu prometo que eu não erro mais. Bola batida lá pro campo de ataque, vai sobrar aqui no Guilherme. Guilherme tocou lá na frente, Niltinho divide, tira de novo a zaga, ela passou pelo raio, tirou de lá, vai sobrando aqui para, boa jogada do Deverson, bacana Deverson, chapéu pra cima do adversário, ele deu um chapéu no Pelezinho, é o Deverson vai contar pra rapaziada depois, né? Olha, olha aí de novo, que beleza aí, ó. Olha o Deverson, chapéu, onde você vai Pelezinho? Volta aqui que a rodoviária é pro outro lado, rapaz. Aí vem o Interporto, bola tocada pro Guilherme. Vai pra fora. E aqui a rodoviária tá literalmente pro outro lado, né? E justamente por causa de umas jogadas dessas aí, Gilmar, é que os jogadores ficam pedindo a gente pra transmitir o jogo deles, porque aí vai pro arquivo, né? Pode apresentar pra uma equipe maior de onde estão jogando e até fazer um contrato. Agora tem gente que não quer que transmite o jogo, aí é brincadeira, né? O que não é mostrado, não é visto, não é vendido, tem que tá na partilheira pra ser bem negociado. Então, parabéns aí o Interporto, o Tocantins, que é tão realmente satisfeito e quer que transmite todos os jogos desses possíveis, porque realmente eles querem mostrar serviço, mostrar a mercadoria pra todo mundo ver. Tem que tá onde, o DeMarco, que você falou? Tem que tá onde? Tem que tá na vitrine, né? Não, você não foi esse termo que você usou, não, senhor DeMarco. Foi vitrine que eu falei, não? Não, não muda, não. Então põe na partilheira. Ah, bom. Tá pronto. Aí vem Tocantins, bola tocada lá pelo lado esquerdo, vai passando lá, o Tocantins tenta a jogada, ela vai pra fora, escanteio, tá marcando o Tarcísio, para os protestos aí dos jogadores do Interporto, chega lá o Lucas Carioca pra reclamar, todo mundo se sente no direito de reclamar, zagueirão Martinelli também reclama com o árbitro, escanteio tá marcado. E essa jogada aí do Davidson é pra, é aquela pra ir pro DVD, né? O cara pode até não fazer gol, não dar uma assistência, mas ele vai dizer, ó, esse esse chapéu, sombreiro, boneca, eu dei no Pelezinho, isso aí vai para o DVD. Ou para o pendrive, né? Agora. Vai pra nuvem, né, Edmar? Escanteio do lado esquerdo, o árbitro vai lá, chama a atenção dos jogadores, não quer aquele agarra-agarra na área, você vai vendo no detalhe aí o jogador do Tocantins que vai bater o escanteio, vem bola na área, vem cruzamento, escanteio batido, fechado, espalma, tira de lá o João Moreno. Aí vai ficar pro Ronaldinho, Ronaldinho domina na primeira, tenta na segunda, falta os dois zagueiros da equipe do Tocantins, o Raio e o Cajá, essa dupla também não perde viagem não, viu, amigo? Dois zagueiros altos e aí a falta cometida. Bola para o Rodrigo Tocantins, no meio, briga lá o Ronaldinho, a bola passa muito pelo Ronaldinho, né? Aí ele domina, toca mais atrás, vai chegando ali pro Sheik, Sheik para o Martinelli, de zagueiro pra zagueiro, Sheik que é volante de origem, hoje vai de zagueiro, Interporta ainda, como eu falei no começo, com algumas dificuldades aí pra inscrever os jogadores e então, sem opção ali no setor de defesa, sem um outro zagueiro. O Sheik é improvisado aí de zagueiro pelo lado esquerdo. Lá pela direita vai ter lateral o time portuense. Você vai vendo aí o Janiel no detalhe que vai fazer o levantamento de bola lá na área, avisou que vai jogar pra área, virou um escanteio, levantou lá dentro, vem a cabeçada, volta pro Rodrigo Tocantins, jogou longe do gol, jogou longe da meta lá do Nailson Maranhão, bola vai longe, veja de novo aí no rebote, ele pegou de primeira, tava marcado, né? Também pelo Fábio Júnior e aí a bola subiu demais e acabou indo embora. Sai jogando lá o Tocantins, zero a zero, passamos de vinte e oito primeiro tempo, muito obrigado a galera que tá conosco, vou se acompanhando pelo Facebook da rádio Unitins FM, pessoal que tá conosco também no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos aí pela audiência. Vem bola na área, tira a zaga, corta a zaga portuense, rebote sobra ali, fica para o Guilherme, aí ele faz a inversão de jogo, dois do Interporto, ninguém dominou. Então o Tocantins fica com ela, bola passada, chega bem o Martinelli, bem na recuperação, o zagueiro dá um bico na bola, põe pra linha de lado, veja que o Renatinho saiu em velocidade, o Martinelli bem, o Martinelli muito bem na bola pra cortar, pra jogar pra linha lateral, já batido o lateral, bola lá na esquerda, trabalha lá o Renatinho, vem cruzamento, tirou o shake, fica para o Rodrigo Tocantins, jogou aqui para o Niltinho, chega para disputar, para tirar dali, o zagueiro da equipe do Tocantins, o raio tirou de lá e aí na sequência a falta em cima do Hugo, tá marcando o árbitro do jogo, mais uma falta, favorecendo o time de Miracema, torcedores protestam, aí você viu de novo a falta marcada, cruzamento na área, chega João Moreno pra cortar, pra ficar com ela, sem rebote pra sair jogando ali com o Ronaldinho. Janiel, abre lá pela direita, bola é pra ele, recebeu do Ronaldinho, devolveu pro Ronaldinho, tabela dos dois lá daquele lado, Ronaldinho tenta girar o corpo, perdeu a bola, fica lá para o PC, PC para o Fábio Júnior, toca lá na frente, boa, bola pro Guerreiro, levou pro meio, ela passa pelo jogador da equipe do Tocantins, o PC não conseguiu dominar e o Interporto toma a bola. Agora tenta o contra-ataque, bola vem para o Guilherme, por elevação ele toca na bola, boa bola, aqui do lado esquerdo, pro Rodrigo Tocantins, devolução para o Guilherme, é muito forte a bola pra ele, muito forte a bola pro Guilherme, já chegou sem condições ali de esqueceu de engatar uma quarta, uma quinta marcha, não chegou na bola e ela foi embora pra linha lateral. Meia hora de jogo, seu Ademar Costa, zero a zero. Pois é, a equipe do Tocantins é, cresceu, cresceu no jogo, já igualou as ações, agora já teve mais oportunidades dentro da partida, é, tá marcando muito bem o time do Tocantins, quando perde a bola, você vê que volta todo mundo pro seu campo de defesa pra fazer a marcação, o que está dificultando a equipe do Interporto a chegar lá no gol, é defendido, é, pelo justamente pelo time do Tocantins. Então é um time aberto, é um jogo aberto, as duas equipes procurando o gol a qualquer maneira, só que é um sistema de jogada diferente. Enquanto a equipe, eh, do Interporto tá tentando jogar lá todo o tempo, um pouco mais aberto, buscando a jogada lá no campo do adversário, o time do Tocantins é, faz um sistema diferente, volta todo pro seu campo de defesa e tenta sair nos contra-ataques e nesses contra-ataques, agora mesmo levou realmente grande perigo para a defesa aí do Interporto. Então é um jogo aberto, agora tá faltando aquilo que a torcida gosta, né? Tá faltando caprichar um pouco mais pra que os gols possam aparecer nessa partida que está de zero a zero. E no estádio Resendão, na cidade de Gurupi, gol do Tocantinópolis, Andrezinho, vinte e minutos do segundo tempo, um pro Tocantinópolis, zero pro Gurupi, o jogo em Gurupi, no sul do estado, no estádio Resendão. Aqui o Pelezinho tava sentindo, já tá recuperado, você vai vendo aí o detalhe dos poucos torcedores aqui no General Sampaio. Bola no meio, chegou, chegou o time do Interporto, bem o goleiro. Bem o goleiro pra tirar o Nailson Maranhão, acabou tirando a bola. Ela vai ficar aqui pra equipe do Tocantins. Pelezinho tenta botar na frente, fica reclamando a falta, manda seguir o árbitro, a bola bateu lá no Guerreiro, Guerreiro briga por ela, vai tentar ganhar um escanteio, bateu no adversário, vai pra linha lateral. Zagueiro tava lá, o Martinelli marcando ali daquele lado. É lateral pelo lado direito, vai bater o time do Tocantins, zero Interporto, zero Tocantins, primeiro tempo, trinta e dois minutos. Vem batida do arremesso lateral, bola jogada lá pra área. E aí vai dar a falta o árbitro, falta de ataque. Tá caído lá o jogador da equipe do Interporto, já vai se recuperando, já vai se levantando o jogador portuense. Era o Edinho, né? Que tava lá. Jogador da camisa cinco, cê viu que ele foi empurrado. E aí o árbitro próximo do lance marcou pro Interporto, saiu jogando. Rodrigo Tocantins. Toca mais atrás, para o Martinelli. Aí ele domina, carrega a bola lá pelo lado direito. Até aí tem liberdade. O Edinho tá pedindo pelo meio, a bola passada pra ele. Devolução para o Martinelli. Aí toca mais atrás. Deixa a bola pro João Moreno. Vamos ver a habilidade aí do João Moreno com a perna. Com a canhota ele bateu. Deu de presente pro adversário. Recuperação do Interporto. Bola para o Rodrigo Tocantins. Toca no meio. Lucas Carioca, já perdeu outra vez. Ela fica lá pro time de Viracema. O Van sai jogando. Tira lá o time do Interporto outra vez. Opa! Vai brigar. Foi agarrado lá o Niltinho e agora vai ter cartão, hein? Agora vai pintar o primeiro amarelo do jogo. O Cajá agarrou o Niltinho. É bom esse duelo dos dois desde o começo do jogo. Você vai vendo aí que o Cajá tá caído ali. Vai dar aquele migué. O árbitro dá uma olhada lá, dá uma travada no cronômetro. Mas já está na ficha lá do Tarcísio Matos. O amarelo para o Cajá. Zagueiro da camisa quatro do time de Miracema. Tá aguardando sair ele levantar e se levantar. E aí então o Tarcísio Matos aplica o primeiro amarelo do jogo para o Cajá. Veja aí que ele agarrou, né? O Niltinho lá e o árbitro dá o primeiro amarelo do jogo. Vai bater o time do Interporto. Zero a zero. Passamos e trinta e quatro minutos. Vai mandar trocar a bola o Tarcísio Matos. Aí a tabelinha de Tarcísio Matos para Iris Brasil. Foi bem feito o passe lá do Tarcísio, hein? Mostrou a habilidade, hein? Martinelli. Toca lá na direita. Ela passa pelo Janiel. Volta pro Martinelli. Tenta por elevação. Tocou lá na frente. Niltinho chega o Cajá, toma a frente dele. Dá um bico na bola, joga lá pra linha lateral. Jogou na rua lá na lateral do aqui do atrás do muro aqui do general Sampaio. Lateral batido pelo Janiel. Passa pelo jogador da equipe do Interporto. Volta no Janiel. Tocou mais atrás pro Martinelli. Rodrigo Tocantins. Mal feito o passe do Rodrigo. Ele ergue o braço direito. Pede um desvio. O árbitro não vai na dele. É lateral pra equipe do Tocantins de Miracema. Tá marcando o árbitro do jogo lateral pro Tocantins Esporte Clube. Duas vezes vice-campeão estadual de futebol da primeira divisão e o atual vice-campeão da segunda divisão, né? Tocantins que perdeu o campeonato de noventa e quatro pro União Araguainense e perdeu o campeonato de dois mil e dezesseis pro Gurupi. Campeonato da primeira divisão, né? E é bi-vice também da série B. Perdeu dois títulos pro Gurupi, né? Dois mil e vinte e dois mil e vinte e dois. Falta marcada. O árbitro tá apontando ali, favorecendo o time do Tocantins no campo de defesa, tá caído lá o raio. Sentindo as costas ali, bota a mão do lado esquerdo ali da das costas, né? O zagueiro número três da equipe de Miracema que tá caído lá e a falta tá marcada. Aí ele vai se levantando. Então vai bater o Cajá. Levanta a bola lá pro campo ofensivo, vem o toque de cabeça, bola tocada lá no meio, tira, tira a zaga da equipe portuense. A bola vai cair aqui pro Niltinho. Aí chega bem pra cortar o PC. PC larga a bola pro Hugo. Hugo no meio pro Fábio Júnior. Faz a abertura lá do lado esquerdo, tá marcado o impedimento. Tá valendo nada disso aí. Toca na bola ainda o Guerreiro, no passe que veio do Renatinho, mas o Washington Monteiro já havia marcado o impedimento. Quando o lançamento foi feito, imediatamente ele apontou ali, levantou a bandeira e apontou a posição irregular lá do Renatinho, autor do único gol da equipe do Tocantins no campeonato até agora. Fez na última quarta-feira lá no Castanheirão, quando o Tocantins bateu o Bela Vista pelo placar de um a zero. Então vai chegando a quatro pontos o Tocantins na tabela, o Interporto vai fazendo o primeiro ponto no campeonato, dentro de campo, né? Vai ter aquela questão do do tapetão que jogou irregular na primeira rodada, enfim, isso aí é problema para o Tribunal de Justiça Desportiva. Trinta e sete. Vai bater o Nailson Maranhão o tiro de meta, ou vai deixar pro zagueiro? Não, ele mesmo vai cobrar. Com as imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo, na direção de imagens do Orlando Tavares, nos comentários e reportagens do Ademar Costa, estádio General Sampaio, Porto Nacional, zero a zero para Interporto e Tocantins de Miracema. Aí a bola tocada, Niltinho, tenta fazer a proteção, tenta fazer o pivô, não passou aqui o Guilherme, ela fica para o Cajá. Aí o Cajá toca aqui do lado direito, vai ficar com a bola aqui o Tainan. É lateral para a equipe de Miracema, ele vai dar a falta, parece que deu a falta o árbitro, né? Exatamente a falta do Guilherme no Tainan. Campo de defesa favorece a equipe do Tocantins, está marcando arbitragem do jogo. Passamos de trinta e oito, é o primeiro tempo zero a zero. Bate na bola aqui o Hugo, deixa para o PC, já perdeu a bola, recuperação do Ronaldinho, Edinho, tenta o passe no meio, erra o passe o Edinho, chega brigando o Niltinho. Ih, tirou errado, tirou esquisito lá o raio, ela fica para o Guilherme, Guilherme para o Ronaldinho, invadiu a área, já saiu, chega com ele a marcação do Cajá. E aí deu um bico na bola de qualquer maneira. O jogador da equipe do Tocantins de Miracema, ela vai para fora. Posse de bola para a equipe do Interporto, está marcando o árbitro. O Hugo chegou ali, pagou geral para a defesa, né? E deu um bicão na bola. Quase jogou a bola lá na avenida Frederico Lemos. Vai bater aqui o Davidson, o arrebesso lateral, jogou lá para a área, tira de cabeça o Cajá. Ela volta para o Davidson, para mais um lateral aqui do lado esquerdo. Bola levantada lá na área. Chega, chega tocada lá para o Edinho, perde a bola, voltou, não tem impedimento, voltou para o Guilherme, bateu para o gol com desvio nas mãos do goleiro. Nailson, Nailson Maranhão para defender, a bola que ainda desviou e aí acabou sendo amortecida, facilitou a defesa lá do goleirão Nailson. Rodrigo Tocantins, falta dele em cima do Guerreiro para protestos aí da torcida do Interporto Futebol Clube. E com relação ao Cajá, segundo as informações, zagueiro Cajá, camisa 4 do time do Tocantins, foi ele mesmo quem pediu para ser chamado de Cajá. De repente ele gosta, né? Daquela, do suco da fruta, né? Do Cajá, que é bom, né? Orlando Tavares. Vai bater a falta aqui o time do Tocantins, quem está preparado ali é exatamente o Fábio Júnior, barreira com três jogadores, barreira está muito próximo aí, né? A barreira aí se tiver, se tiver cinco metros aí eu pago um refrigerante para o Edmar Rodrigues hoje. Vai bater o Fábio Júnior, ele para a bola, três na barreira, pé canhoto, jogou longe do gol, longe da meta do goleiro João Moreno, ela vai embora, vai para a linha de fundo, poste de bola para a equipe do Interporto bater o tiro de meta. Muito obrigado a galera que está chegando, você que está acompanhando a nossa transmissão no Facebook da Rádio Litins FM, galera que está conosco também no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe as nossas transmissões, deixe seu like aí, né? Nossa transmissão aqui por enquanto zero a zero. Bola tocada lá para o campo de ataque do Interporto, falta, falta no Cajá, do Niltinho no Cajá, tem pressa o time do Tocantins, o Cajá está caído lá, o árbitro vai mandar voltar a cobrança, o Tocantins tinha pressa, rapaziada, o Cajá está na, está fazendo cero ali, vamos bater rapidinho, né? Agora sim, agora está valendo. Zero a zero, primeiro tempo, passamos de 41, lançamento na direita, para o Tainan, vem cruzamento, tirou o goleiro, voltou a chance, pega o goleiro, afasta, tira de lá a defesa. Sobrou a bola para o guerreiro na pequena área, entrada da pequena área, ele perdeu a chance depois no rebote ali, acabou tirando a defesa da equipe portuense e aí na sequência a falta, o árbitro vai parar e marcar, falta, mataram o contra-ataque ali do Interporto, se vai vendo aí na repetição como, estava caído lá o goleiro, né? Estava caído o João Moreno, mesmo assim ele fez a defesa e na sequência aqui a falta em cima do Rodrigo Tocantins e agora o amarelo para o Ronaldinho por reclamação. Torcedor fica na bronca ali, né? Detalhe que os jogadores do Interporto queriam um cartão lá para o Tainan que fez a falta. Rodrigo Tocantins está caído, o árbitro vai lá para tentar ajudá-lo a se levantar, ele não quer a ajuda do árbitro, ele dispensa, atendimento foi chamado, o Ronaldinho, aliás o Rodrigo Tocantins já se levantou ali, tá tudo bem com ele, volta a bola no Rodrigo Tocantins, um drible legal ali para cima do Guerreiro e o Guerreiro perdeu aquela chance lá na entrada da pequena área, Tocantins quase abriu o placar. Tivemos aí no lance anterior, portanto, amarelo para o Ronaldinho, camisa 10 do time do Interporto. Niltinho, Niltinho no duelo lá com o Cajá, falta do Cajá no Niltinho, hein? Mais uma. É bom esse duelo aí, hein? Os dois vão protagonizando aí um duelo interessante no jogo até agora, né? zero a zero, você vai vendo aí no detalhe o cara que vai cobrar a falta e ali de boné com o cronômetro ali no peito, né? O Idemar Pessoa, ex-volante do Flamengo, do Goiás, da Seleção Brasileira, agora treinador do Interporto Futebol Clube. Segunda passagem dele aqui. Ronaldinho para a batida, levantou para a boca do gol, pegou o goleiro, largou, tira a zaga, tira de lá o lateral, chegou batendo na bola o Van, jogou a bola para fora, é poste de bola para o Interporto lá pela direita na batida do arremesso lateral. Lucas Carioca, tá marcado, bom drible, chega o marcador, a bola bateu num, bateu no outro, chega, zagueiro tira de lá o raio, cede o lateral. Vamos ver quantos minutos e acréscimos vai dar lá o o árbitro do jogo, Tarcísio Matos. Vamos nos aproximando dos quarenta e cinco, bola chutada para fora, jogadores do Interporto reclamam lá, o Lucas Carioca queria um desvio, você vai ver aí de novo, o árbitro não dá, é tiro de meta apenas para o Nailson Maranhão. Quarenta e quatro, quatro, chegamos a quarenta e quatro. O Iris Brasil tá pronto lá para levantar a placa, será que tem placa aqui, hein? Tem, tem placa. Tem, né? Tem. Bola tocada lá pelo Renatinho, briga lá o time do Tocantins, jogo é brigado ali naquele setor do campo, ela fica para o Ronaldinho, o Ronaldinho toca na direita, vem bola para o Guilherme, tentou na entrada da área, afasta, tira bem de lá o raio. Aí deixou bola para o Hugo, Hugo para o raio outra vez, falta nele, falta no raio, vai marcar o árbitro. Do Rodrigo Tocantins no raio, quatro minutos, hein? Jogo vai até quarenta e nove aqui na primeira etapa no estádio General Sampaio. Chegando a quarenta e cinco, então vamos com mais quatro minutos. Aí o detalhe na tela, número quatro lá na placa, apontada pelo Iris Brasil, futuro prefeito da Escola Brasil. Passamos de quarenta e cinco. Vai dominando lá o time do Tocantins com o Van. Caiu lá, fica pedindo a falta. O Interporto sai jogando. Bola no meio para o Rodrigo Tocantins, bastante acionado também no jogo até agora. Driblou mais um, falta nele, vai marcar o árbitro. Falta. Jogadores do Interporto pedindo lá o amarelo para o atleta da equipe do Tocantins, é exatamente o Guerreiro que está lá e o cartão amarelo caiu lá da mão do Tarcísio. Ele aplica o amarelo lá para o Guerreiro. O Guerreiro se estranha com o Davidson. o árbitro vai lá, chama a atenção dele. E com o amarelo, acaba apontando lá mais um amarelo. Portanto, no jogo foi exatamente para o Guerreiro. Aí o Guerreiro faz sinal ali para o torcedor, se estranha. Ela não tem que dar moral para a torcida, né? Para o torcedor que está na arquibancada. Bola tocada, fora. Ronaldinho passou mal a bola lá para o Janiel, que abriu o compasso lá, tentou o domínio, não conseguiu. Passamos de 46, caminhando para 47. Quando os refletores são acionados aqui no estádio General Sampaio, em Porto Nacional. Segue o jogo. Bola lá na esquerda, tocada para o Renatinho. Tenta o drible, o Renatinho. Bem, bem na cobertura, bem na recuperação lá. O Janiel tem um jogador do Interporto caído lá. O árbitro, então, vai parar o jogo para marcar, para chamar, né? O atendimento lá para o jogador portuense. É o Edinho, né? Que está caído lá. É exatamente o Edinho, camisa 5, que está caído lá e vai receber o atendimento médico. 47! É o primeiro tempo de jogo aqui no General Sampaio, em Porto Nacional. Com a direção de imagens do Orlando Avares, com o Edmar Rodrigues, Deusimar Bispo nas imagens, comentários e reportagens do Ademar Costa. Por enquanto, 0 a 0. Everson marca o segundo para o Tocantinópolis, no estádio Rezendão. Tocantinópolis 2, Gurupi 0. O jogo está no finalzinho lá, né? Minutos finais lá na cidade de Gurupi, no estádio Gilberto Rezende Rocha. Tocantinópolis vai para a segunda vitória em dois jogos no campeonato. E aí somando aos três pontos que ele vai ter, que seria do jogo com Palmas, já chega a nove. O jogo lá já está com 38 minutos. Everson atacante, portanto, marcou Andrezinho e fez o primeiro. Everson marcou o segundo. Lembrando que o jogo de Gurupi começou às quatro da tarde, portanto, está no segundo tempo. Minutos finais em Gurupi, no Rezendão. Aí vem a bola tocada aqui do lado direito, é muito forte a bola para o lateral. Tainan, ela vai para a linha lateral. Passamos de 48, caminhando para 49. Vai acabar aqui o primeiro tempo no estádio General Sampaio, em Porto Nacional, 0 a 0. Deverson dá um bico na bola, joga para fora, cede a posse de bola para o time do Tocantins. Aí o Tarcísio Matos, que é o árbitro do jogo, já vai se posicionando ali na metade do campo. Já já ele vai apitar o final da primeira etapa de, por enquanto, 0 a 0. Poucos segundos aí para acabar. Tarcísio já põe o apito ali na boca, já se posiciona ali no meio do campo. Ele vai apitar. Terminou o primeiro tempo. Aponta lá o meio do campo o Tarcísio Matos. Acaba a primeira etapa. 0 para o Interporto, 0 para o Tocantins de Miracema, aqui no estádio General Sampaio, em Porto Nacional. Primeiro tempo que não tivemos gols. Daqui a pouco tem a segunda etapa, aqui em Porto Nacional. Antes, tem o Ademar Costa, gramado aqui do estádio General Sampaio, para ouvir os personagens da primeira etapa de jogo do primeiro tempo de Interporto 0, Tocantins de Miracema. Também 0, Ademar. Pois é, estou aqui conversando com o João Moreno. Final de primeiro tempo, 0 a 0. Ele acabou fazendo as duas grandes defesas aqui, evitando aquele que seria o primeiro gol da equipe visitante, seria o Tocantins. O seu time começou bem, mandando o jogo. De repente deu espaço e você teve que segurar a barra por aqui, né, João? É, graças a Deus a gente vem fazendo um bom primeiro tempo, graças a Deus. E isso é fruto de bom trabalho, mas no fim do primeiro tempo a gente conseguiu se sobressair um pouco. mas a gente vai mudar isso no segundo tempo e se Deus quiser a bola vai entrar. O que está faltando além do gol para sair daqui com a vitória? Está faltando mais disposição, acho, do nosso time, mas a raça não está faltando, mas está faltando mais um pouco de disposição e é isso que está faltando, e a bola entrar, senhor. Ok, está aí então o João Moreno falando com os amigos aqui da equipe Esporte Mais. Vamos conversando aqui, portanto, com o pessoal. Está saindo aqui o raio. E aí, esse placar de 0 a 0 no primeiro tempo foi justo ou acha que poderia ser diferente? A gente teve chance ali no... A gente teve chance aqui no primeiro tempo. Acabamos fazendo o gol mais onde estava o impedimento, mas está um jogo bastante disputado por dois lados, com pouco espaço de ser jogado, mas agora é aproveiteado, ver o que o professor tem a falar, voltar para o segundo tempo aí e levar os três pontos para casa. Na sua opinião, o que precisa mudar para realmente sair o gol do segundo tempo? É só ter mais calma aqui no último passe, que a gente está chegando várias vezes aqui na defesa deles, mas é ter calma e acertar o último passe que a gente vai conseguir fazer o gol. Esse raio com o Y aí, é puxando de alguém ou não? Não, não, não. É um apelido mesmo. Está aí o grande raio da equipe do Tocantins falando com os amigos aqui de Esporte Mais TV e o caro Gilmar Santos. Primeiro tempo encerrado aqui no Estádio General Sampaio em Porto Nacional. Zero para o Interporto, zero para o Tocantins de Miracema. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, já já também tem o comentário do Ademar Costa. Zero a zero, placar da primeira etapa, hora do intervalo. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV. E aí E aí E aí Vem a fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas. 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública? É de qualidade? Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, pavaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208, sumo, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208, sumo. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. De volta aqui do estádio, o General Sampaio em Porto Nacional. Intervalo de jogo, zero para o Interporto, zero para o Tocantins de Miracema. Você vai vendo aí a serra, né? Onde tem aqui aquelas antenas, as antenas de TV, né, Edmar Rodrigues? Como diria aquela música, não é? Aqui, portanto, bem à nossa frente aqui. O belo interdecer aqui na cidade de Porto Nacional, no estado do Tocantins. Estamos no estádio General Sampaio, com as imagens do Deusimar Bispo, do Edmar Rodrigues. Zero a zero, intervalo de partida. O detalhe é o seguinte, o jogo lá de Gurupi, do estádio Rezendão, está acabando. O jogo lá já está nos acréscimos. Dois para o Tocantinópolis, indo do Andrezinho, outro do Everson. Zero para o Gurupi, ao placar o jogo na cidade de Gurupi. A rodada, além desse jogo aqui que está zero a zero, no intervalo Interporto e Tocantins, a rodada vai ter amanhã o jogo entre as equipes do Bela Vista e União. A partida será disputada em Angico, quatro horas da tarde, por essa segunda rodada, né, do Campeonato Estadual. E na terceira rodada, na semana que vem, serão três jogos também. O time do Capital recebe o Bela Vista no estádio Nilton Santos. Enfim, o Capital vai jogar no Nilton Santos. Teria jogo nesse fim de semana com a equipe do Palmas, mas como o Palmas desistiu do campeonato, então não haverá essa partida entre Capital e Palmas. E na terceira rodada, o Capital recebendo o Bela Vista no Nilton Santos. O Tocantinópolis joga em casa diante do Tocantins de Miracema, que hoje está jogando aqui, que no fim de semana que vem vai a Tocantinópolis enfrentar o líder do campeonato, Tocantinópolis. E o Interporto joga de novo aqui no General Sampaio. No fim de semana, vai enfrentar a equipe do Gurupi pela terceira rodada do campeonato. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho, o comentário do Adhemar Costa. E já já tem a segunda etapa de Interporto, zero. Tocantins de Miracema, também zero. A expectativa do torcedor para que o gol possa sair na segunda etapa. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV. A maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV. No Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63-984-87-3276. Churrascaria Portal do Sul. Onde você encontra o melhor rodízio da capital. Em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas. 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas. Valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super casa de carnes, Globo, grande variedade. Super casa de carnes, Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, mercuras, frutaria. A melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família. Com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas. Carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super casa de carnes, Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves. Na 208 Sul, super casa de carnes, Globo. Alto padrão de qualidade. Alto padrão de qualidade. He hei! Voltamos aqui do estádio General Sampaio em Porto Nacional. Momento em que as duas equipes também estão voltando. Mandaram um abraço para o Gustavo Ozeno, né? Entrou no nosso Instagram do Esporte Mais TV. Mandou um recado, disse que está acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado também a toda a galera que está participando através do nosso chat. Aqui as duas equipes voltando. A equipe do Interporto e o Tocantins de Miracema também, seu Ademar Costa. Pois é, voltando de ter umas duas equipes. Aqui está o Júnior, técnico do Tocantins. O que faltou nesse primeiro tempo, além do gol, para vocês realmente sejam comendo o resultado? Falta o nosso time ter um pouco mais de confiança. Conversei com eles ali, fiz algumas modificações devido a estar sobrando o volante deles na nossa primeira linha. Procurei corrigir o erro agora, para ver se a gente consegue sair com um bom resultado. Não mudou ninguém de jogador? Mudou, mudou. Entrou? Tirei o meu lateral e coloquei um outro. Lateral? Direito? Direito. Lateral direito. Então, portanto, que saiu o lateral direito aí, vou ver quem que entrou. Jonathan. Então, saiu o lateral direito do Tocantins, que é o Tainã, e entrou o 18, o Jonas, na equipe, então, do Tocantins. Essa alteração foi feita. A equipe do Interporto já está lá no centro do gramado, a arbitragem também. Então, vamos aí para o segundo tempo, dizendo que, com relação à iluminação, os refletores estão acesos aqui no estádio General Sampaio. Apenas uma torre está completa. As demais estão faltando, tem algumas lâmpadas queimadas. Tem um refletor que é um Porsche com duas lâmpadas queimadas, a outra com três e a outra também com dois. Então, faltando aí três e duas, cinco, sete lâmpadas para os refletores. Vamos ver se nesse segundo tempo essa iluminação é o suficiente para a gente ter uma boa partida de futebol. Gilmar Santos. É, e essa torre que você vai vendo aí no detalhe, nas imagens do Deusimar Bispo, são dez lâmpadas ali, não é? Três estão queimadas, ou seja, setenta por cento de funcionamento aí, nessa que está sendo mostrada aí na nossa imagem, aqui do General Sampaio. O Interporto é o mesmo time que terminou o primeiro tempo, não muda, portanto, o Idemar Pessoa. A equipe do Tocantins confirmando Jonas, dezoito, no lugar do Tainan, foi alteração no time de Miracema. Saída para o Interporto, vamos para o segundo tempo. Bola vai rolar aqui na segunda etapa, vai rolar aqui no segundo tempo a saída com o Niltinho, centroavante da camisa nove, que está pronto ali para mexer na bola. Vai autorizar o Tarcísio Matos, aguardando apenas o pessoal que vai atravessando o campo lá, do outro lado, né? Lentamente lá o pessoal da comissão técnica do Tocantins. Niltinho mexe na bola, autoriza o árbitro, rola a bola, começa a segunda etapa aqui em Porto Nacional. Segunda rodada, Campeonato Estadual de Futebol 2023, zero para o Interporto, zero para o Tocantins de Miracema. Ronaldinho, aí domina o Ronaldinho, faz o passe, vem cruzamento, bola comprida, forte demais, acaba indo embora. Não consegue alcançar ali o Guilherme e ela vai embora, vai para a linha de fundo. Só dizendo que terminou em Gurupi no estádio Rezendão, dois para o Tocantinópolis, zero para o Gurupi. Zero Gurupi, dois Tocantinópolis. Andrezinho e Everson fizeram os gols, ambos no segundo tempo. É, Tocantinópolis soma mais uma vitória. Dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento, quatro gols marcados, nenhum gol sofrido. Vai sobrando o verdão nesse começo de campeonato. Bola para fora, a posse é para o time do Tocantins fazer a batida, ela está marcando o árbitro. Primeiro minuto de jogo, segundo tempo aqui em Porto Nacional, zero a zero. Agradecendo a galera que está chegando, você que está acompanhando, participando através do nosso chat no YouTube, no canal da Equipe Esporte Mais TV. Muito obrigado também a galera que está conosco no Facebook da Rádio Unitins FM. Tenta o Interporto, bola para o Niltinho, já perdeu, recuperação do Hugo. Hugo faz o passe lá pelo lado direito, a bola chega lá para o Fábio Júnior. Aí ele faz o passe mais à frente, recuperação do Interporto, a bola volta, volta lá para o Jonas. Jonas entrou no intervalo, foi a única mudança no jogo até agora, a única alteração no jogo, substituição no jogo, né? Vai tentar trabalhar o time do Tocantins lá pelo lado direito. Lembrando que o Tainan continua no jogo aí, o Adhemar vai descobrir quem saiu no time do Tocantins de Miracema. O Tainan, número dois, está no jogo aí. É verdade. Ele foi puxado ali para o meio. Só confirmar aqui, mas de acordo aqui com as nossas observações, o PC está ali também. O Adhemar vai descobrir daqui a pouquinho. Já o Pelé. Ah, foi o Pelézinho, né? É, o Pelé. Diz que entrou o Costelinha, o Jonas. Ele fez também. Como entrou um na lateral direita, né? Pensamos que tivesse saído aí, portanto, o Tainan. Mas não foi. Então, saiu o Pelé e entrou, então, o Jonas. O Costelinha. O Jonas vai fazer a lateral direita e o Tainan vai jogar um pouco mais avançado. Inclusive, a galera, né? Do Tocantins que está acompanhando a nossa transmissão. Pessoal do Tainan aí, portanto. O Tainan não saiu do jogo não, viu, gente? Ele continua no jogo. Então, retira aí o que falamos no início do segundo tempo. O Tainan continua no jogo. Saiu, na verdade, foi o Pelézinho. E entrou o Jonas. Jonas vai para a lateral direita e o Tainan vai fazer ali a meia pelo lado direito. Agora é meia pelo lado direito. Tenta o Tocantins. Interporto. Tira mais uma. Volta a bola para o Fábio Júnior. Abre lá na direita. Jonas, devolução para o Fábio Júnior. Com o pé direito, ele aciona lá o Tainan. Chegou para cima do marcador. A bola tocada, vai para a linha lateral. Passamos de três minutos. Etapa complementar. Segundo tempo aqui no General Sampaio, em Porto Nacional. Zero a zero. Interporto recupera. Davidson. Tenta o passo lá na frente. Briga por ela lá. O Niltinho nem chegou a brigar, né? O raio chegou tirando. E aí, na sequência, a falta do Tainan em cima do lateral da equipe do Interporto. É do Edinho, né? O volante da camisa cinco que está por lá. Davidson faz a batida do lateral. Toca lá na frente. Aí ela vai passando lá pelo Lucas Carioca. Bom drible. Passou por dois. Tocou no meio. Tarcísio Matos fez ali o corta-luz. A bola bateu no calcanhar aqui do Ronaldinho. Voltou para ele. Bateu no calcanhar do Rodrigo Tocantins. Voltou para o Ronaldinho. Abertura na direita. Guilherme. São dois do Interporto por ali. Vai chegar o Lucas Carioca. Bola tocada vai para fora. Posse de bola para o time do Interporto. Está marcando o árbitro do jogo aqui pela direita. Zero a zero. É o segundo tempo no estádio. General Sampaio, em Porto Nacional. Vamos passando de quatro minutos na etapa complementar. Aí tenta o time do Interporto lá na área. A defesa tira mais uma. Bateu na bola ali o PC. Ela sobra. Vem aqui do lado esquerdo. Trabalha aqui o time do Tocantins. Bola tocada do Renatinho para o Guerreiro. Do Guerreiro no meio para o Renatinho. Na meia esquerda. Brigou. Dividiu. Está valendo tudo isso aí. Ela fica para o time portuense. Aí afasta. Tira de lá o Sheik. Boa jogada do Sheik. Aí o Sheik na sequência. Bateu na bola. Tirou a zaga. Ela vai para a linha lateral. Bateu no teto aqui do... Da cobertura do estádio. General Sampaio para espantar os pombos. Ronaldinho. Tem ninguém para tocar a bola o Ronaldinho. Ele tenta o drible. Vai para a jogada pessoal. Bola na direita. É lateral para a equipe do Interporto. Bateu aqui. Está marcando o árbitro. Janiel vai cobrar. Zero a zero. Segundo tempo. Falta. Agora falta do Niltinho no Cajá. Primeiro tempo teve uma galera aí do... Que ficou cornetando com relação ao nome do Cajá, né? O Orlando Tavares. Na verdade foi ele que pediu, né? Para ser chamado de Cajá. Viu, galera? Depois cobra e... Cobre dele aí, né? Ele que pediu. Quero ser chamado de Cajá. Sou o xerifão da zaga. Aí ela bate... Bola batida, tocada lá na frente. Chega o Janiel. Tira de cabeça. Rodrigo Tocantins não conseguiu dar sequência na jogada. O Tocantins recupera a bola. Fábio Júnior. Boa bola para o Guerreiro. Bateu em cima do marcador. Chegou travando lá o Martinelli. Mais uma boa intervenção desse zagueiro aí que você viu no detalhe. O Martinelli. Zagueirão da camisa 3. Bola tocada para o Ronaldinho. Para cima dele o Tainan. Ronaldinho leva. Tainan recupera. Com falta. Entendeu assim o Tarcísio Matos. Falta. Interporto tem pressa. Está empatando o jogo em casa. O Interporto sabe que é importante um resultado de vitória. O Tocantins também quer a vitória para se manter 100% no campeonato. Ganhou o primeiro jogo. Em casa. Ganhou da equipe do Bela Vista na última quarta-feira por 1 a 0. Gol do Renatinho. E aqui vai empatando. Vai somando mais um ponto. Vai chegando a 4. E naquela conta dos 3 pontos do Palmas também. No WO na sequência do campeonato. O empate aqui também não é mau negócio para o Tocantins não. Pelo fato de estar jogando em casa. Com um concorrente direto. Somando mais aqueles 3 pontos. Chegaria a 7. E aí a bola batida. Lá para o campo de ataque. O Martinelli tira mais uma. Davidson. Não conseguiu dominar. Ela volta. Volta para o Edinho. Edinho bateu na bola com o pé direito. Tirou do adversário. Ela vem aqui na direita. Vem para o Guilherme. Guilherme domina. Puxa para o meio. Falta nele. Falta do Hugo no Guilherme. Ele foi no corpo do Guilherme. E vai tomar o amarelo também. Mais um. Punido com o cartão amarelo. E o Tarcísio Matos vai mantendo o critério. Não é, senhor Demar Costa? É claro. Vai chegando junto. Falta um pouco mais dura. E aí ele chega junto com o cartão amarelo. Com relação aos apelidos. Aí no banco, por exemplo, o Jonas. Aí alguém já gritou. Não, o Jonas é o Costela. Aí ele falou. Não, não é o Costela. Não, chama pelo nome. Aí o treinador. Rapaz, o Costela entrou bem no jogo. Quer dizer, o pessoal prefere apelido do que o nome, né? Vai bater aqui o Janiel. Pelo lado direito. A falta para o time do Interporto. Vai para o levantamento na área. Pé direito. Jogou bola para a área. Subiu. Tirou de lá o Cajá. Bola volta para o Edinho. Repôs a bola na área. Tira de novo o Cajá. Ela vai sobrar aqui do lado esquerdo. Tocantins tenta se armar no contra-ataque. O Janiel tira mais uma. Ela vai para a linha lateral. Passamos de oito minutos. Na segunda etapa, zero a zero. Tocada a bola. Opa! Acertaram ali o Renatinho. Vai ter cartão para quem? Para o Janiel. Daqui eu ouvi que ele acertou o tornozelo do adversário. Isso dói para caramba, né, Adelmar Costa? Com certeza, né? Quem joga futebol sabe que não é nada fácil, né? Acaba levando uma pancada dessa aí. E o cartão amarelo foi para o número dois, o Tainan, da equipe do Tocantins. O cartão amarelo, na verdade, foi para o Janiel, camisa dois do Interporto. Ah, o Janiel. Ah, tá certo. Vamos só. Desculpa a vergonha que eu passei. Galera do Tainan aí, a turma que está torcendo para ele, que está participando do chat, vai... Opa! Vai achar ruim, né? Tomou amarelo não, o Tainan. Desculpa, viu? Foi o Janiel. Janiel, portanto, punido também com o cartão amarelo. Pela falta cometida a pouco, chutou o tornozelo do adversário. Guerreiro tenta passar a bola. Vai dominar aqui o Renatinho. Dominou com a mão, entendeu o árbitro. Dominou com a mão o Renatinho. Entendeu assim o Tarcísio Matos. Aponta a falta, favorecendo a equipe do Interporto no campo de defesa. Foi no primeiro toque ali, né? Que ele acabou levando com a mão. Aí, bola tocada do PC para o Renatinho. Do Renatinho para o PC, invadiu a área, vai para o cruzamento, bateu para o gol. A bola vai para fora. Para fora, a bola perde a chance. A equipe do Tocantins na jogada do Renatinho com o PC aqui do lado esquerdo. E aí chegou o Guerreiro lá na área. Ele chegou dividindo com o zagueiro, né? Atrapalhado pelo zagueiro. E aí não conseguiu fazer o gol. A bola vai para fora. Perde a chance. A equipe de Miracema de fazer o primeiro, de abrir o placar aqui no estádio. General Sampaio, em Porto Nacional. Niltinho. Tentou fazer o pivô. Niltinho tocou na bola para o Lucas Carioca, que não conseguiu dominar. E ela acaba saindo, indo para fora. Já já vai mudar o Interporto, hein? Passamos de 10 minutos. Segundo tempo. 0 a 0 para Interporto e Tocantins de Miracema. Vai sair o Niltinho no Interporto, número 9. Para a entrada do número 17, Benedito. Benedito, número 17. Em lugar de Niltinho, número 9, na equipe do Interporto. Já já, então, Benedito é agora, né? Agora vai entrar o Benedito. Na equipe do Interporto. Ele vai para o jogo e o Niltinho, portanto, deixa o campo de jogo. Benedito entrou bem no jogo lá de Tocantinópolis, quando o Interporto perdeu por 2 a 0. Benedito, 17 no lugar do Niltinho. Primeira do Uidemar. Vai ter um jogador descansado, né, Ademar? É, vai tentar melhorar um pouco aí, porque está jogando em casa o time do Interporto. E o jogo está no mesmo nível, as duas equipes. E o Uidemar tem que fazer alguma coisa. Jogando em casa, já está com 6 pontos negativos. Se quiser continuar vivo na competição, tem que ganhar. Principalmente essa partida aqui em casa, para ver o que pode fazer daqui para frente. Vai ter a falta o time do Interporto para cobrar aqui pela direita, 0 a 0. Estamos no segundo tempo aqui no Estádio General Sampaio, em Porto Nacional. Quem é que vai bater aí? É o Guilherme, né, que está ali na cobrança. Você vai vendo aí o detalhe, ele orienta lá na área. É o Guilherme na bola. Ele e a bola, você vai vendo aí. Ele vai apontando alguma coisa lá na área. Posiciona ali, pega daqui. Está o Benedito, vai se movimentando lá. Então vai bater o Guilherme. Bateu direto para o gol, bola levantada, tira a defesa. Tirou o Tainan. Meteu a cabeça na bola, jogou para fora, cedeu o escanteio. Lá pelo lado esquerdo, bola perigosa, venenosa. Eram dois jogadores do Interporto lá para tentar o cabeceio. O Tainan desviou, jogou a bola para fora para ceder o escanteio lá pelo lado esquerdo. Então vai bater o Ronaldinho. Prepara lá a cobrança, o Ronaldinho. Aí vem bola na área, tira mais uma. O marcador tirou o Hugo. Voltou para o Rodrigo Tocantins. Ele tenta um novo levantamento, equivocado, passe, a bola vai para fora. Doze, quase treze minutos no segundo tempo. E o jogo na segunda etapa, hein, Ademar Costa? Pois é, o jogo voltou equilibrado. Como o Tocantins, aliás, o Interporto teve a oportunidade, foi à frente. Em duas oportunidades já nesse segundo tempo. Mas o Tocantins de Minasema não se entrega nos contra-ataques. Também já levou ao perigo. É um jogo super equilibrado. Eu tenho a impressão de que aquele que fizer o primeiro gol aqui, acaba saindo daqui com os três pontos e com a vitória. Porque o jogo está muito parelho até agora. Chega brigando lá o Ronaldinho dentro da jogada pessoal. O zagueiro tirou, ameaçou correr lá o Guerreiro. Ameaçou também ali o Renatinho. E agora o Cajá está caído lá, recebendo o atendimento. O zagueirão, você vai vendo aí que o Raio, né, chega lá, faz aquele alongamento tradicional de quem está sentindo câimbras. O Cajá, zagueirão da camisa quatro da equipe do Tocantins, está caído aí, Ademar Costa. Pois é, ele acabou levando a pior, foi para o gramado, arbitragem paralisa o jogo. Agora chama ali o pessoal da maca para que ele seja retirado das quatro linhas. Enquanto isso, já a equipe do Tocantins está preparando, porque se precisar, pode fazer a alteração. Então o Cajá, de repente, vai ter que deixar o jogo. Vamos conferir. Vai ser retirado lá na maca o Cajá e já tem jogador no aquecimento lá, hein, no time do Tocantins. Veja aí no detalhe como já tem um jogador ali no aquecimento. Se não der para o Cajá, continuar no jogo, vem a mudança então na equipe de Miracema. Zero a zero, segundo tempo, passando de 14 minutos, etapa complementar. E é exatamente o Vinícius, Vinícius Tristão, né, que está ali no aquecimento, é isso, Ademar? Isso, Vinícius Tristão já teve aqui o ok, vai assinar a súmula e vai entrar então no lugar do Cajá, Vinícius Tristão, número 15. É, e foi só o Niltinho sair do jogo, o Cajá também vai sair. Acabou o duelo entre os dois. Zero, ele falou, não, disputar para quê, né, eu vou sair também e deixo isso para lá. É, e a galera do chat é que vai ficar triste, né, porque tem um duelo interessante aí dos dois. Do Cajá com o Niltinho, o Cajá então vai entrar no jogo no lugar do, aliás, o Cajá, né, deixa o campo, entra o Vinícius Tristão, número 15, na equipe do Tocantins de Miracema. Segunda alteração aí do Gessi Júnior, né, o técnico Gessi Ferreira de Alcântara Júnior, o técnico da equipe do Tocantins da cidade de Miracema. Tem falta aqui o time de Miracema para bater pelo lado esquerdo, 0 a 0, é a segunda etapa de jogo. O jogador vai se levantando aí, é o Renatinho, né, que estava caído ali, número 11. Já vai se levantando o Renatinho e já vai ajeitando ali a bola para fazer a batida do, da falta, dois na barreira do Interporto, Tocantins manda quatro lá para a área. Tá econômico, o técnico Júnior, né, para mandar gente lá para a área. O Tainan tá por lá. Aí vem a batida direto para o gol, afastou lá o Benedito, manda seguir o árbitro, tá valendo, bola para o PC. Afasta de novo a zaga. Confusão lá na área, bola perigosa lá para cima do goleiro João Moreno. O Benedito chegou atrapalhando lá, quase que o Tocantins faz o gol, hein. E aí tá a falta de ataque, tá marcando o árbitro do jogo, falta do Guerreiro. Marca o árbitro, favorece o time do Interporto que sai jogando. Lançamento lá para o Benedito, tenta botar na frente o Benedito. Jonas, chega bem para cortar o Jonas. Bate na bola, joga para a linha de lado. O Benedito que é a família dele, mora em Pernambuco, né, até durante a semana aí a mãe dele, né, participou do programa. Oricuri, no interior de Pernambuco, onde mora, nasceu, né, cresceu aí o Benedito, que entrou no time do Interporto. Nilza, abraço para a dona Nilza, né, a mãe do Benedito. 0 a 0, segundo tempo de jogo, passamos de 17. Bola na área, tira, tira de lá, o marcador tirou o Hugo, jogou a bola para fora, cedeu o escanteio. É para o time do Interporto, lá pelo lado esquerdo. Guilherme tá preparado lá para fazer a batida, para fazer a cobrança. Vem Guilherme para a cobrança, pé canhoto, jogou na segunda trave. Bola tá na área, o Tainan não conseguiu tirar. Vai brigar aqui do lado direito o time do Interporto, o árbitro manda seguir. Manda seguir, os jogadores do Interporto ficam reclamando lá uma falta, que ele não dá. A bola então vem para o Renatinho, domina aqui o Renatinho. Vai passando lá o time do Tocantins, ele consegue virar o jogo. Toca lá do lado direito, Tocantins vai chegando lá pelo lado direito com o Jonas. Tenta o drible o Jonas, aí já perdeu a bola. Eram dois na marcação, dobrou a marcação para cima dele, o Edinho sai jogando lá para o time do Interporto. Bola do Guilherme, Guilherme tenta na frente. Volta a bola para o Guilherme, dominou. Vai passar aqui pelo meio o Rodrigo Tocantins, vai batendo. Opa, chutou o toco lá o Rodrigo Tocantins, a bola vai para fora. Vai para a linha de fundo, é escanteio pelo lado direito. Já chutou muito toco assim, Ademão? Aí é toco que não acaba mais, hein? Perigoso, até quebrar uma perna num toco desse aí, viu? Pela direita o Guilherme prepara lá a batida do escanteio para o time do Interporto 0, para o Interporto 0, Tocantins. Passamos de 18 minutos, o Guilherme aí no detalhe. O Washington Monteiro, o segundo assistente vai lá, dá uma checada, diz para ele, está tudo bem. Vamos para o jogo. Bola batida, afasta, tira de lá. O Hugo voltou o rebote para o Edinho. E a bola vai para fora, é escanteio, hein? O Tainan quase se complicou. Aí ele dá um migué, sai mancando ali. A bola vai para fora, é escanteio. Lá pelo lado esquerdo, agora quem vai bater é o Ronaldinho. Zero Interporto, zero Tocantins. Ronaldinho para a cobrança, Interporto manda seis lá para a área, os grandalhões vão para lá. E ainda tem o Edinho ali na entrada da área para um possível rebote. Vem bola, tira de lá o Hugo. Volta para o Edinho. Ele faz o passe para o Janiel, aqui pelo lado direito, para o cruzamento. Levantou a bola para a boca do Gouveia, toca de cabeça, a bola na trave do goleiro. Na trave do Nailson, quase o primeiro do jogo. Vem novo o cruzamento, o Nailson faz a defesa. Pega firme o goleiro. Teve a chance, o Interporto, de fazer o gol. De botar a bola na rede. Levou sorte o Nailson. O Nailson Maranhão ficou torcendo. Veja de novo aí a cabeçada, a bola vai na trave esquerda lá do goleiro. E aí pingou no rebote, acabou. Ele defendendo ali a jogada, mas foi um grande lance lá do time do Interporto, quase fazendo o primeiro gol do jogo. Zero a zero, segue zero a zero. Janiel tira mais uma. Edinho põe a bola lá para o Daverson. Passamos de 20 minutos. Segundo tempo, zero a zero. Bola tocada lá pelo lado esquerdo. Vem agora no Edinho. Edinho faz o passe. Interporto zero, Tocantins de Miracema também zero. Lucas Carioca. Aí ele domina, faz o passe mais atrás. O Interporto vai mantendo a posse de bola. Vai valorizando a posse de bola. Chega, vem aqui do lado direito. Vem para o Martinelli. Aí o zagueiro domina. Tem o Edinho pelo meio. Ele prefere a jogada aqui pela direita. Ela chega para o Guilherme. Dominou o Guilherme. Faz o passe para o Janiel. Para o cruzamento. Levantou a bola para a boca do gol. Subiu o Benedito. Tentou tocar de cabeça. Tira mais uma lá. O marcador. Vai voltar o rebote para o Edinho. Edinho faz o passe lá para o Daverson. Se quiser tem o Edinho de novo. Aí a bola chega para ele. Bom passe da meia. Benedito. Edinho passou. Benedito levou para a direita. Bateu para o gol. Pega o goleiro. Pega firme o Nailson Maranhão. Benedito tinha a opção do Edinho passando. Ele não optou pela tabela. E aí o goleiro pegou no chute lá do Benedito. Guerreiro. Cai lá o Guerreiro. Dá uma olhada para o árbitro. Pede a falta. O Tarcísio manda seguir. Passe feito lá na esquerda. Vai trabalhar o time do Interporto. Ronaldinho. Tocou na bola. Largou para o Lucas Carioca. Aí bateu no adversário. Lateral para o Ronaldinho bater. Daverson. Aí você vai vendo novamente o tiro do Benedito que o goleiro pegou. É muito forte na bola não. Em cima do goleiro também do Nailson Maranhão. Vem Interporto. Vem na jogada aqui pela direita. Janiel. Aí faz o passe. Toca lá para o Ronaldinho. Ronaldinho para o Daverson. Carrega o lateral da camisa Meia Dúzia. Vem para o cruzamento. Jogou bola para a entrada da área. Vai dominar lá o Benedito. Puxou para a canhota. Limpou. Para a direita. Vai bater para o gol. Bateu por cima. A bola vai para o cima da meta. É. O Benedito arriscou. Vai arriscando. Vai tentando fazer o gol. Chutou mais um. Agora com a perna direita. Você viu novamente como ele limpou para um lado. Limpou para a esquerda. Limpou para a direita. E aí arrematou. A bola passou por cima da meta, seu Ademar. Pois é. E a sua mãe lá em Euricuri, né? A dona Nilza está torcendo mais do que nunca pelo Benedito acertar uma dessa aí. Pelo menos entrou bem no jogo até agora. Quem sabe ele acerta, né? É, ele vai tentando, né? Quem sabe uma hora, quem não arrisca, não acerta o gol ali, né? Bola vem aqui para o Janiel. Janiel tocou para o Guilherme. Está caído o jogador do Tocantins. O árbitro vai dar a falta. O árbitro dá a falta. O jogador do Tocantins está caído ali. Torcedores protestam. E aí o jogo está parado. A falta exatamente em cima do Van. Camisa meia dúzia. O torcedor está na broca com o Tarcísio. Mas a arbitragem dele está legal, né, Ademar? É, até agora não tem comprometido não, né? Porque o pessoal realmente exige muito, né? Zero para zero. Bate na bola aqui o Hugo. Faz o passe lá na direita. Chega lá para o Jonas. Limpa para um lado, limpa para o outro. Ela bateu no Edinho. Vai para a linha lateral. Aposta de bola é para o time do Tocantins. Lá pela direita. Passamos da metade do segundo tempo. Zero a zero. Ronaldinho tenta o drible. Chega tirando lá o Tainan. A bola vai para fora. Aposta de bola para o time do Interporto. Mantém a aposta da bola ali no campo defensivo. Por enquanto, uma alteração feita pelo Uidemar. A entrada do Benedito no lugar do Niltinho. Agora já no segundo tempo. E o Tocantins de Miracema que colocou aí o Vinícius Tristão. No lugar do Cajá que saiu lesionado. E no intervalo, Pelezinho saiu para a entrada do Jonas. Camisa dezoito. São três alterações apenas na partida até agora. Caminhando para vinte e cinco minutos. Etapa final aqui no estádio. General Sampaio zero a zero. Vem bola na esquerda. Tenta por aqui o Guerreiro. Ela vai para a linha de lado. Aposta de bola continua com o time do Tocantins. Vai dominando aqui a equipe de Miracema. Passe feito. O Tocantins fica com ela. Fábio Júnior para o Hugo. Hugo para o Tainan. Tainan para o Jonas. Vai se mandar o Tainan. Lá pela ponta direita aparece como opção. Caiu. Último toque foi dele. Ele é só lateral para a equipe do Interporto bater. Bola para o Ronaldinho. Falta no Ronaldinho. Falta no Ronaldinho. Falta do Hugo no Ronaldinho. O Hugo não visou a bola em momento nenhum. Ele foi no corpo lá do Ronaldinho. E a falta marcada ali no meio campo, né? Favorecendo o time do Interporto. Apontou lá o árbitro do jogo, Tarcísio Matos. Deiverson. Ronaldinho. Ronaldinho empurra lá para o Lucas Carioca. Aí chegou o marcador. Chegou o Jonas. Tirou. Ela passou lá pelo raio. Fábio Júnior de primeira. Tainan faz o passe. Tenta lá na frente. Buscava a jogada com o Guerreiro. Interporto tira mais uma. Volta a bola para o Edinho. Edinho domina o jogado. Capitão do time portuense. Tenta o passe lá pelo meio. Tenta a enfiada de bola. Recuperação do Tocantins. Vem bola aqui para o Renatinho. Leva o Renatinho. Boa. Bola para o Fábio Júnior. Levou para a perna canhota. Bateu para o gol. João Moreno para fazer a defesa. É. Ele bateu para o gol. Teve a chance. Fábio Júnior invadiu a área. Veja. Ele ficou com pomba atravessando aí tudo. A bola batida. Cruzada. O João Moreno fez a defesa. E o Guerreiro entrava lá pelo lado direito. Ainda a segunda trave para tentar o gol. A bola não foi passada para ele. O Fábio Júnior bateu direto para o gol. Guilherme. Aí o Interporto é quem tenta agora. Ronaldinho. Boa abertura lá para o Davidson. Domino lateral. Leva lá pelo lado esquerdo. Puxou para o meio. Bateu na bola. Na área. Vai brigar lá o Ronaldinho. Foi nada. Disse o árbitro. Leva vantagem lá o Tocantins na falta em cima do jogador que era o Fábio Júnior. Aí a bola lançada. Vai embora. No último toque lá. E sentiu o Martinelli. Sentiu a panturrilha esquerda lá o Martinelli. A bola vai para fora. É posse de bola para a equipe do Tocantins. Está marcando o árbitro. Jogo com 26 minutos. Quase 27. Ademar. Vai chegando naquele momento decisivo o jogo, né Ademar? Justamente. Pintou o cartão amarelo por aí para alguém da defesa lá do Tocantins reclamando ainda daquela falta que o Arthur não deu. O Idemar também reclamou. Agora o detalhe é o seguinte. Quando o Tocantins vai para o ataque ele pega um contra-ataque mais rápido do que a equipe do Interporto. O Interporto toca mais a bola e demora a chegar. Demora a chegar lá no campo de defesa do Tocantins. Mas quando o Tocantins rouba a bola ele é mais veloz. Por isso um lance anterior aí quase chega ao primeiro gol se não fosse o João Moreno fazer outra grande defesa. Zero a zero. E o cartão amarelo foi exatamente para o Deverson lateral da camisa meia dúzia do time do Interporto por reclamação. Reclamou lá com o Tarcísio e foi punido também com o amarelo. Fábio Júnior para a batida do escanteio. Lá do direito do campo com a canhotinha ele vem para a cobrança. Bateu fechado para a boca do gol. Tirou o shake. Volta o Interporto. Tenta se armar lá no contra-ataque. A bola lançada. Ronaldinho vai tentar no duelo com o Jonas. Falta. Falta do Ronaldinho no Jonas. Para desespero do torcedor portuense. A bola lá do lado direito. A falta marcada favorecendo a equipe do Tocantins no campo de defesa. Veja de novo aí como o Ronaldinho chegou puxando. O árbitro marcou bem. E aí está impedido o Renatinho. Já apontou lá o Fernando Gomes. Confirma o Tarcísio Matos. 28 minutos. O cartão amarelo foi para o Martinelli. O número três. E não o meia dúzia. Certo? Do Interporto. Confirido? O Martinelli, portanto, punido com o amarelo. Isso. E o Tocantins vai mexer. Vai entrar o número 14. E vai sair o oito. Legal, legal, legal. Entrar o número 14. Tenta o Interporto lá na área. Briga lá o time do Interporto. A bola sobra, sobra na direita. Para o Rodrigo Tocantins. Vai bater para o gol. Bateu em cima do marcador. Ele tenta o passe. Deu no pé do adversário. Deu no pé do PC para sair o jogador. Fábio Júnior faz a abertura aqui na esquerda. Ela vem para a equipe do Tocantins com o Van. Van faz o passe ali. A bola tocada para o Renatinho. Renatinho para o PC. Ele dá uma pisada na bola. Devolve para o Renatinho. Aí tenta o passe lá na direita. O Fernando Gomes ia marcando o impedimento. Mas a bola nem chegou lá no Guerreiro. Vai embora. Vai para a linha de fundo. Aposta de bola para a equipe do Interporto. Está marcando o árbitro. Confirmando então a alteração. Ademar Costa. Pois é. Entrando o Macaúba número... Aliás. Número 14. Macaúba número 14. No lugar de Rodrigo Tocantins. Número 8. Na equipe. Aliás. Estou confundindo tudo aqui. Vai ser o número 8. É justamente o Paulo César do Tocantins. Para a entrada do Macaúba número 14. No time do Tocantins. Entrando portanto o número 14 no time do Tocantins. Também conhecido como Gaúcho. Não é, Damar Costa? Saindo o PC, não é? Deixou o campo. Verdade. Vem bola na direita. Guilherme. Interporto tenta. 30 minutos. Meia hora de jogo. Tira mais uma zaga. Ela vem aqui no Renatinho. Pode ser boa jogada para o Renatinho. Passou o Fábio Júnior. Leva a bola ao time do Tocantins. O Renatinho não passou a bola. O Interporto toma. Davidson. Faz o passe lá do lado esquerdo. Lucas Carioca. Levou o primeiro. Tenta levar o segundo. Falta nele. Derrubado. Falta. Está marcando o árbitro. Falta. Está marcando o árbitro lá pelo lado do esquerdo. Para o time do Interporto bater. Veja aí que ele foi na perna do Lucas Carioca. E o árbitro marcou. Vem o Interporto. Cruzamento para a área. Afasta o Hugo. Vai voltar o rebote aqui. Volta para o Janiel. Bateu de primeira. Sem direção. Bola para a linha de fundo. É tiro de meta lá para o goleiro Nailson Maranhão fazer a cobrança. Estamos na segunda etapa. 31 minutos. 0 a 0 para o Interporto e Tocantins de Piracema. Lembrando que a rodada já teve Gurupi 0, Tocantinópolis 2 no estádio Rezendão. O jogo terminou há pouco na cidade de Gurupi. O Andrezinho marcou primeiro. Everson fez o segundo. Ambos na etapa complementar no segundo tempo. Tocantinópolis 100%. 2 a 0 no Gurupi na tarde de hoje. 2 a 0 para o Tocantinópolis foi o placar. Segundo 2 a 0 no campeonato. Tinha feito 2 a 0 no Interporto no último domingo em Tocantinópolis no primeirão. E hoje fez novamente 2 a 0 agora jogando com o Gurupi no estádio Rezendão em Gurupi. Volta o rebote aqui para o Van. Ele tenta colocar lá na área. Chegou o Martinelli. Tentou tirar. Volta a bola para a equipe do Tocantins. Insiste no ataque. Bola enfiada. É boa a posição. Vem a batida para o gol. João Moreno espalmou. Fica a bola lá para o Janiel. No tiro do Guerreiro, o João Moreno espalmou na primeira. E aí saiu jogando com o Janiel. Veja que ele soltou a bomba. Cruzado. Estava quente a bola, hein? João Moreno espalmou. E aí, na sequência, o Janiel saiu jogando. Na próxima rodada, o time do Capital recebe o Bela Vista, né? Jogando no estádio Nilton Santos na capital. No próximo fim de semana, ainda vamos ter Tocantinópolis e Tocantins no estádio Ribeirão. E o Interporto, aqui no General Sampaio, vai receber o Gurupi. E essa rodada de número dois, que está sendo disputada com dois jogos hoje. O Tocantinópolis já bateu o Gurupi por 2x0. Aqui vai dando 0x0 para o Interporto e Tocantins. Amanhã, o Bela Vista enfrenta o União, jogando na cidade de Angico, norte do estado do Tocantins. Aqui, 0x0. Será que sai gol, hein? 33 minutos. O jogo está aberto, né? Janiel tira mais uma. Fica a bola lá para o zagueiro Martinelli. Faz o passe aqui para o Guilherme. Guilherme dominou. Foi puxado. Falta nele. Falta do Van. No Guilherme, marca o árbitro. E vai mexer outra vez o time do Tocantins. Isso, vai entrar então o Marinho, número 13, no lugar do Renatinho, número 11, na equipe do Tocantins. É a última alteração no time do Tocantins nesta partida. Entrando aí, portanto, o Marinho, número 13, no lugar do Renatinho. Marinho 13, saiu o Renatinho. Vai ter a posse de bola do Interporto aqui pela direita. É, o time do Tocantins fez quatro alterações. Uma no intervalo, na entrada do Jonas, no lugar do Pelezinho. Agora o Marinho no Renatinho. O Gaúcho já havia entrado há pouco no lugar do PC. E o Vinícius Tristão no lugar do Cajá. Então o Júnior teve três paradas no segundo tempo. Foram três substituições. Ele até teria uma quinta substituição, né? Que é o número limite aí de jogadores que podem entrar. Mas como ele já queimou as três paradas, né? Os três momentos para substituições, não pode mexer mais. Bola na área. Tira de lá o zagueiro. Tirou de lá o zagueirão, que é o Raio. Tenta o time do Tocantins. Bola vem para o Marinho. Tenta botar na frente. Ganhou do primeiro o Marinho. Tenta ganhar do segundo. Conseguiu passar a bola. Ela chega na direita. Para o Guerreiro. Tentativa de devolução lá para o Marinho. O Marinho entrou correndo muito, hein? É, entrou no pique danado ali. O Marinho saiu aqui da esquerda. Foi lá para a direita. Não conseguiu dominar essa bola. Chegando a 35 no segundo tempo. Vamos para os dez minutos finais de jogo. Mais os acréscimos do Tarcísio Matos. Aqui em Porto Nacional. Zero a zero por enquanto. Guerreiro. Tenta a jogada lá o Guerreiro. Aí ela fica para o Lucas Tocantins. Lucas Carioca. Tenta lá na frente. Tainan. Tira de cabeça. Vai sobrar ali no meio para o Fábio Júnior. Consegue passar a bola. Vem aqui para o Van. Van dominou. Tem Fábio Júnior no meio. Van leva a bola. Vai para o cruzamento. Jogou lá na segunda. Trave. Chega tirando de lá. De qualquer maneira. O jogador da equipe do Interporto. A bola vai para fora. É escanteio. Está marcando o árbitro. Tenta apertar o Tocantins. Tenta fazer um golzinho para sair daqui vitorioso. Lá pelo lado direito vai bater o Fábio Júnior. Ele para a cobrança do escanteio. 35, quase 36. Vai mexer o Interporto de novo daqui a pouco. Fez apenas uma mudança. A entrada do Benedito no lugar do Niltinho. Benedito que entrou fez uma fumaça danada. Mas já está meio sumido no jogo nesse momento. Fábio Júnior para a cobrança. Levantou. Passa. A bola vai embora. Passa. Vai para a linha de fundo. Perde o time do Tocantins. A chance de fazer o gol. Foi o Tristão que chegou ali. O Vinícius Tristão. O zagueiro da camisa 15. Que não alcançou essa bola e foi para fora. Sai jogando o Interporto. Vamos para os minutos finais aqui em Porto Nacional. 0 a 0. Tocantins ganhou na estreia. Vai empatando aqui. Vai somando 4 pontos. Interporto perdeu na estreia. Vai empatando aqui. Dentro de campo. Vai somando 1 ponto. Aí a bola tocada pelo Ronaldinho. Tenta lá na frente. Para o Lucas Carioca. Falta. Passaram a rasteira nele lá. O Jonas chegou. Dando a rasteira lá no Carioca. Está caído o jogador da equipe do Interporto. Que vai mexer. Que vai mudar. Agora sim viu Gilmar. Agora sim. Agora é de verdade. Não é de mentirinha não. O Macaúba número 14. Na equipe do Tocantins. Lugar de Guilherme número 7. Sai o 7. Então Guilherme entra. Aliás no time do Interporto. Entra no time do Interporto. Então Macaúba número 14. É lugar de Guilherme número 7. Vamos chamá-lo de Lucas Macaúba. Pode ser. Lucas é o primeiro nome dele. Vai bater lá o Janiel. A bola parada do Janiel é boa. O lateral do Interporto prepara a cobrança. Vai para o levantamento. Vai jogar para a área. Interporto manda muita gente lá para. Alguns ali na entrada da área. Outros dentro da área. Vem batida. E Janiel. Queimou minha língua. Janiel. Jogou longe do gol. Eu falei que ele tem uma bola parada boa. Jogou longe. Longe da meta. Longe do gol lá do Nailson Maranhão. Então é posse de bola para a equipe do Tocantins. Que sai jogando. Tocada a bola de presente aqui para o Janiel. Tenta botar na frente o Janiel. Falta nele. Falta para o árbitro e marca o Gaúcho. Chegou cometendo a falta. Favorecendo o Interporto. Já batida. Rodrigo Tocantins. Deu assumida no jogo também o Rodrigo Tocantins. Cansou também. Correu muito no primeiro tempo. Aí bola mal passada. Passe mal feito. Vai chegar aqui o Guerreiro. Vai chegar com ele o Martinelli. Toma a frente dele já o Martinelli. E a bola vai para fora. Favorece o time do Tocantins. Está marcando o árbitro. Passamos de 38 de jogo. Etapa final. Segundo tempo em Porto Nacional. No General Sampaio. Zero a zero. Para Interporto e Tocantins de Miracema. E o Interporto manda os zagueiros lá para a área. O Tristão vai para lá. Vai também. Aliás, o Tocantins manda os zagueiros lá para a área. Inclusive o Tainan, que é alto. Lateral da camisa dois. Lateral no primeiro tempo. Meia na segunda etapa. Subiu. João Moreno espalmou. Falta nele. Falta exatamente do Tainan. No João Moreno. Apontou lá o árbitro do jogo. 39. Caminhando para 40. No segundo tempo. Zero a zero. Edinho. Tenta o passe lá para o Rodrigo Tocantins. Recuperação da equipe do Tocantins de Miracema. Bola tocada para o Fábio Júnior. Faz bem o giro. Para cima do marcador. Limpa mais um. Falta nele. Falta frontal ali. A meta do goleiro João Moreno é de longe, né? Mas aí tem o Fábio Júnior que pega bem na bola. O Edinho foi quem cometeu a falta. O capitão do time portuense. Fábio Júnior bate bem com a perna esquerda. Daí está um pouco longe, né? Para bater direto para o gol. O Guerreiro também está na bola. Você vai vendo o Hugo também, número cinco. Há, portanto, ali uma conferência entre os três ali para saber quem bate. O Hugo desistiu, né? Fica para o Fábio Júnior que bate com a esquerda. E para o Guerreiro que bate com a perna direita. Quem vai cobrar, hein? Fábio Júnior está muito próximo da bola. Barreira também. Fábio Júnior já toma distância. Guerreiro também. Ele para a batida. Jogou longe do gol. Longe da meta do João Moreno. É só reposição de bola. Tiro de meta para a equipe do Interporto. Veja aí de novo como pegou mal na bola. Pegou muito por baixo. Subiu. A bola batida pelo Guerreiro. Acaba indo embora. Indo para a linha de fundo. Posse de bola é para o time do Interporto cobrar. Sai gol no jogo, hein, Ademar? Quarenta minutos. Está difícil, viu? Está difícil sair, né? Pode até sair, né? A iluminação está meio fraca com essa data queimada aí. E quem sabe alguém pode se enganar numa bola e levar o gol. Mas está difícil. É um jogo corrido. O jogo não foi ruim. Um jogo bom. Mas faltou o principal que foram os gols. Ninguém conseguiu achar o caminho da rede. Vai tentar o Interporto lá pela esquerda. O Benedito não consegue o domínio. A bola bateu nele por último. Vai para a linha de lado. Posse de bola para o time de branco. Posse de bola para a equipe do Tocantins de Miracema. Fábio Júnior. Domina lá o Fábio. Lateral esquerdo. De origem. Hoje aduando como meia, né? O Fábio Júnior. Canhotinho, habilidoso. Experiente jogador da equipe de Miracema. Aí a bola vem aqui do lado esquerdo. Bem, o Janiel. Houve o toque ali. Está marcando o árbitro. Foi exatamente do Marinho. Camisa 13 da equipe do Tocantins. Deu lateral, né? Bola saiu para a linha de lado. Janiel já bateu. Deixou no Rodrigo Tocantins. Aí ele faz o passe na meia. Bola para o Ronaldinho. Era o Lucas Carioca, né? Que estava por ali. Benedito levou o primeiro. Falta nele. Falta no Benedito. Aponta o árbitro do jogo. O jogador do Tocantins fica caído lá sentindo câimbras. Veja novamente aí como o Tainan, não é que está caído lá. Ele fez a falta e já ficou caído lá. E aí vai chamar o atendimento lá o árbitro do jogo. Aí ele cumpre, né? Aquele protocolo. Chega para o atleta. Pergunta se quer o atendimento. O Tainan disse que sim. Então o pessoal do Departamento Médico do Tocantins vai atender o Tainan. E o Tarcírio já chamou também a rapaziada da maca ali para retirar o Tainan. Para ser atendido lá fora do campo. 42. Temos 42 no segundo tempo aqui em Porto Nacional. Com as imagens do Deusimar Bispo do Edmar Rodrigues. Reportagens e comentários do Adhemar Costa. Na direção de imagens, Orlando Tavares. Direto de Porto Nacional 0x0. É jogo da segunda rodada. Próxima rodada o Interporto recebe o Gurupi. Próximo sábado aqui mesmo no General Sampaio. Enquanto o Tocantins vai viajar, hein? Vai pegar a estrada. Vai a Tocantinópolis no norte do estado. Enfrentar o Tocantinópolis no estádio Ribeirão. A rodada 3, né? Vai ter ainda Capital e Bela Vista no estádio Nilton Santos na capital. Lembrando que essa segunda rodada já teve hoje Grupo 0, Tocantinópolis 2. Andrezinho e Everson fizeram os gols. E amanhã tem Bela Vista e União. Jogo marcado para 4 da tarde na cidade de Angico. 4 na barreira. Martinelli está na bola. Janiel também. Quem vai cobrar, hein? Janiel, toma distância. Partiu para a bola. Pé direito. A bola passa à direita lá do Nailson Maranhão. Vai embora, vai para a linha de fundo. E aí o goleirão desabou também. Agora todo mundo aproveita para ganhar tempo. Dá a respirada lá ao goleiro. Você vê novamente como ele tirou da barreira. E tirou também do gol, né? Mas se ela vai ali no ângulo direito, complicava a vida lá do Nailson, hein? 0 a 0. Chegando a 44. Já já vai subir a placa lá do Iris Brasil. Já já vai subir a placa do quarto árbitro, Iris Brasil. Quantos minutos de acréscimos teremos aqui no segundo tempo? Eu vi ali a sinalização do Tarcísio. Eu entendi sete. Sete minutos que eu entendi aqui. Está muito escuro aqui, né? Mas foi o que eu consegui observar. O Ademar vai confirmar para nós. Seis minutos de acréscimos. Seis minutos. É. Acabei com a iluminação que não está legal, vendo um dedo a mais lá do Tarcísio. Então vamos a 52 aqui em Porto Nacional. Tarcísio está gostando do jogo. Aliás, 51, né? É. Está gostando do jogo. Eu acho, inclusive, que vai para o relatório essa iluminação. O pessoal está reclamando muito da iluminação. Vai bater a falta lá o time do Tocantins, 44, chegando a 45. Vamos a 51. Serão seis minutos de acréscimos. Determina lá o árbitro do jogo. Bola na área. Vai tentar o time do Tocantins. Bola batida. Gol! Gol! Marinho, número 13. Na base da insistência, o Marinho cutucou, botou a bola na rede para fazer o gol, para fazer o primeiro. Para abrir o placar. Vejam que eram dois zagueiros do Interporto. O Marinho esticou a perna à esquerda, tirou do zagueiro, tirou do João Moreno. Botou na rede aos 45, 45 passados, segundo tempo, aqui em Porto Nacional. Marinho, Marinho, número 13, faz o gol. Veja ele no detalhe, foi lá, correu, comemorou com a rapaziada do banco. Marinho, 13, faz o gol aos 45. Um para o Tocantins de Miracema. Zero para o Interporto. É, time de Miracema chega ao gol, faz o gol, marca o primeiro. Pode ser o gol da vitória, ganhou de 1 a 0 no primeiro jogo. Vai fazendo 1 a 0 na segunda partida também. Já temos 46, já estamos nos acréscimos. Valeu para o Tocantins de Miracema. A insistência do Marinho, hein, Ademar? Pois é, da indecisão da zaga e um pouco de reclamação na iluminação, chegou o Marinho, que não é bobo nem nada, e completou para o gol. Já nesse finalzinho, para fazer 1 para o Tocantins, 0 para o Interporto. O Interporto ainda piora e piora ainda mais a sua situação dentro do campeonato. É, vai perdendo mais um o Interporto. Vai ficando complicadíssima a vida do Interporto, sem pontuar em campo. Vai ter problemas também no tribunal. Enfim, é, a vida do Interporto não está fácil não, hein. A vida do Ademar Pessoa, o técnico também não. Teve um cartão lá no banco de reservas do Tocantins. O Ademar vai confirmar para nós já já quem foi punido lá, um jogador que já foi substituído. Chegando a 47. É, o goleiro reserva, o Kaique, número 12, levou o cartão amarelo porque invadiu o campo na hora do gol. É, eu não sei se foi o Kaique não, viu, mas enfim. Eu vi o árbitro chamando lá um jogador que está com a camisa branca e mostrando o amarelo. Segundo o Iris Brasil, foi para ele. É, então vamos confiar no Iris Brasil. Tenta o Interporto, tenta chegar à igualdade. 47. Bola vai para fora. A posse de bola é para o time do Interporto, está marcando o árbitro. Vamos a 51 aqui no segundo tempo. E aí nesse momento já bate lá o desespero, né, na comissão técnica do Interporto. O Idemar preocupado, o Gaúcho também, que é o Vitor Gaúcho, né, que é o auxiliar dele também. O Interporto ainda tenta igualar o placar, falta, vai marcar o árbitro. Falta aqui pela direita, está marcando o árbitro, em cima do Rodrigo Tocantins. Jogador do Tocantins de Miracema reclama. Foi exatamente o Gaúcho que cometeu a falta. Veja aí de novo a falta cometida. Ele deixou o corpo ali e esperou o contato. E aí a falta marcada. Vai bater o Janiel. Dali dá até para bater direto, né, para quem é canhoto. Mas o Janiel é destro, então ele vai bater, vai jogar a bola lá na área. Zero para o Interporto, um para o Tocantins de Miracema. É o placar do jogo aqui em Porto Nacional. Tocantins vai somando mais três pontos, vai chegando a seis na tabela. Vai ter aqueles três que seria do jogo com palmas. Então pode computar nove. Bola levantada lá para a boca do gol. Olha a confusão, a bola vai para a área. Passa à direita, vai embora, vai para a linha de fundo. Jogador do Tocantins que é caído lá. E já vai se levantando lá, parece tudo bem lá com o jogador da equipe de Miracema. Exatamente o goleiro, né, que caiu lá. E com a iluminação, com essa iluminação que não está legal, a camisa do goleiro aqui nas nossas imagens, muito parecida a cor, né, muito parecida com as cores aí dos jogadores de linha. Lembrando que a cabeça do goleiro é cinza, um cinza bem claro. E dos jogadores de linha, a camisa é branca, né. Bola batida lá para o campo de ataque. Vai tentar o time do Tocantins. Guerreiro tentou, a bola vai para fora. Posse de bola para o time de Miracema. E é tudo que o Tocantins quer. Manter a posse de bola lá no campo de ataque. Manter a bola longe do gol lá do Nailson Maranhão. Está ganhando o jogo, tem 1x0 no placar. Guerreiro vai para a bola. Busca espaço lá para o cruzamento. Passamos de 49, 49 e meio. Agora um minuto e meio para acabar aqui em Porto Nacional. Desespero do Interporto. Tocantins vai comemorando mais uma vitória. Veja esse canto do campo aí como está escuro, né. Não vai identificar ninguém aí. Na imagem mais aberta ali não consegue identificar ninguém. É para o pessoal do Interporto repensar aí esse horário do jogo, né. Para a sequência do campeonato. De repente optar por jogar com a luz natural, né. Aproveitar o sol, aproveitar a luz natural. Como vinha acontecendo em competições anteriores. Lucas Macaúba tenta o passe. Tira de novo a zaga. Aí dá o bico lá ao zagueiro. Joga a bola para fora. 50 minutos. Vai acabar o jogo aqui em Porto Nacional. 1 a 0 para a equipe do Tocantins de Miracema. O Tecão vai fazendo mais três pontos. Vai chegando a seis na tabela de classificação. Vai brigar o Martinelli. Leva para a perna esquerda. Chegou, foi travado. Fábio Júnior bate na bola. Joga para frente. Vai tentar lá o jogador que era o... Camisa 10 lá do time do Tocantins. Que é exatamente o Guerreiro. Interporto retoma. Vamos chegando a 51. Já dá uma olhada lá no cronômetro. O árbitro do jogo. Pode ser o último ataque do time portuense. Benedito. Falta nele. Derrubado o Benedito. O Hugo chegou. Cometeu a falta. Ele reclama com os companheiros. Era muita gente de branco ali. Só o Benedito, né? E o árbitro vai dar mais um minuto, né? Aponta... Isso, isso. Mais um minuto. Mais um minuto ali apontou o árbitro do jogo. O Tarcísio Matos. Porque já passamos de 51. Ele vai dar 52. Mas aí bateu a falta. Soltou a bola. Se não acontecer o gol. Ou se acontecer também, claro. Soltou a bola. Ele vai acabar o jogo. Pode... Pode confiar que eu assino embaixo. Vai bater o Ronaldinho. O Lucas Carioca também está na bola. O Lucas desistiu. Camisa 11. Martinelli também está na bola. Ronaldinho com a perna esquerda. O Martinelli bate com a perna direita. O Janiel também está um pouco mais longe ali. Você vai vendo aí. No detalhe, os jogadores do Interporto. É Ronaldinho para a bola. Passou por ela. Janiel para a cobrança. Pé direito. Ficou na barreira. Vai ficar a bola para o time do Interporto. Rodrigo Tocantins. Mais uma falta. Marca o árbitro do jogo. E aí o Interporto, na base da bola parada, vai tentando igualar o placar. Já temos 52. Que prometeu o árbitro, o Tarcísio Matos. Ele vai terminar o jogo aqui. O jogador do Tocantins chega lá, dá um bico na bola. O Marinho, o autor do gol. E o João Moreno está aqui na intermediária. Não recebeu autorização lá do... O Idemar para ir para a área. O João Moreno, goleiro. E o Janiel vai cobrar. Três, quatro na barreira. Vem cobrança do time do Interporto. Que tenta igualar o placar nessa última bola. Prepara lá a cobrança. Levantamento feito. Tentativa do desvio. A bola vai saindo. Vai chegar o defensor. A bola vai para fora. Quando apita o árbitro. Termina o jogo. Acabou aqui em Porto Nacional, no estádio General Sampaio. Zero para o Interporto. Um para o Tocantins de Miracema. O gol marcado pelo Marinho, aos 45 minutos do segundo tempo. Marinho faz o gol da vitória. Tocantins soma mais três pontos na tabela de classificação. Chega a seis dentro de campo. Portanto, somando aí seis pontos. Vai, Ademar. O Marinho está cobrando a entrevista aqui. Fez o gol da vitória. Tem que falar, né, Marinho? Parabéns pelo gol. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus. É meu primeiro gol como profissional, né? Quero dedicar esse gol para minha avó e toda a galera da comunidade Cachado. Espero que seja um ótimo campeonato para mim. A primeira divisão. Pante não, telefone quando eu gravar. Não, fica gravado. Ele quer saber, como chama a sua avó? Maria das Graças. Onde que é? Por voar do Cachado, Tocantins, daqui perto. E quero mandar um grande beijo para toda a minha família. Espero que seja o primeiro de muitos. E muito obrigado, meu Deus. Só tenho a agradecer. Depois você procura a gente que eu te passo o link. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ele quer guardar. Com esse gol, ele quer fazer um contrato com o time grande. Com o time grande, não é verdade? Pois é. Eu preciso ver com o Ademar. Porque com essa derrota, sei não, hein? Com essa derrota a coisa pode complicar. Mas primeiro eu quero saber, antes do Ademar chegar aqui, do João Moreno, qual foi aquela indecisão lá. João Moreno, foi alguma indecisão da zaga lá? O que houve naquele gol? É, foi uma indecisão da nossa zaga, mas acontece de jogo. Mas nesse jogo, justamente, nesse jogo não podia acontecer. É um jogo que a gente precisava dos três pontos, mas vamos aí botar a cabeça no travesseiro hoje, pensar o que nós estamos fazendo. E vamos para o próximo jogo, trabalhar a semana, que é só isso que nos resta. Ok. Está aí o João Moreno. Vou ver com o Ademar, né? Porque é outro goleirão. Depois vai falando mais, viu? O goleiro do Tocantins. Quero ver com o Ademar, porque, para a gente encerrar o trabalho, porque agora a coisa complicou, né, rapaz? Complicou. Fazer o que agora? Porque são nove pontos perdidos já. Tem os três do Palmas. Ademar, e agora? Se estava difícil, ficou muito pior, hein? A difícil sempre está, né? Mas a gente tem que ressaltar a alma do time, né? A determinação. Tivemos a chance do gol com o Benedito na trave. Ele depois finalizou duas em seguida. Mas também você tem que dar mérito também ao adversário. O adversário foi um adversário que dificulou muito, que parou a jogada, não deixou o time andar. É um adversário de bom potencial, de jogadores experientes. É continuar o trabalho. A gente sabe da diferença. Você já fez as contas? Deu tempo para fazer as contas? A gente tem que vencer todas. E aí, classifica ou não? Eu não parei para pensar nessa situação, né? Porque num jogo desse, uma derrota do time jogando da forma que jogou, com certeza amanhã a gente vai analisar bem, com calma, e saber que a gente tem que continuar trabalhando forte. Nós temos dificuldade, né, Ademar? Nesse jogo nós perdemos três atletas, que foi o goleiro, o Elias também, o centroavante, e o zagueiro, o Iago. Então, assim, tem que ter... Vai continuar o trabalho porque tem competição em Copa Verde, tem Copa Brasileira para frente, ou você vai entregar o bastão? Não, nós estamos nos ajustando. Você entendeu? A gente sabe que precisamos fazer algumas contratações pontuais aí, mas nós vamos continuar firme e forte. Boa sorte. Obrigado. Tá, então, o Ildemar falando aqui no microfone do Esporte Mais TV e pelo Facebook da Unitins FM. Com as palavras dele, estamos concluindo, então, a nossa participação nessa jornada esportiva, com zero para o Interporto, um para o Tocantins de Miracema, Gilmar Santos. Ok. Tá aí, portanto, o Ademar ouvindo o Ildemar, treinador do Interporto, que fica numa situação complicada, mas disse que não vai pedir o boné, né? Não vai pedir para ir embora o Ildemar. Aqui o jogo é encerrado, zero para o Interporto, um para o Tocantins de Miracema, o gol apontado, marcado pelo Marinho, aos 45 do segundo tempo. A equipe do Tocantins leva três pontos para casa, chega a seis na tabela de classificação, somando com os três que ele vai ter do WA do Palma, já chega a nove, não é? Então vai ficando numa ótima posição aí o time do Tocantins. Se não classificar para a fase de sub-finais, ao menos se manter no campeonato, não é? Você vai vendo aí no detalhe a reunião lá do Ildemar com o pessoal da comissão técnica, com o goleiro João Moreno, também participa ali da resenha. A verdade é que não tá legal a vida para o Interporto nesse começo de campeonato estadual de 2023. Bom, a rodada teve então aqui zero para o Interporto, um para o Tocantins, o gol do Marinho, no finalzinho da partida aos 45, pouco mais cedo no estádio Resendão em Gurupi, zero para o Gurupi, dois para o Tocantinópolis, Andrezinho e Everson marcaram os gols no segundo tempo. Amanhã, fechando a segunda rodada, o Bela Vista recebe o União, jogando em Angico, na região norte do estado do Tocantins. Na próxima rodada, no fim de semana, na próxima semana, portanto, o Capital jogando com o Bela Vista no estádio Nilton Santos, o Tocantinópolis joga com o Tocantins lá em Tocantinópolis e o Interporto recebe o Gurupi, aqui mesmo no estádio General Sampaio. Com as imagens do Deusimar Bispo, do Edmar Rodrigues, na direção de imagens, o Orlan Tavares, comentários e reportagens do Ademar Costa. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo YouTube, galera que esteve conosco também no Facebook da rádio Unitins FM. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe, Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense no canal do Youtube Esporte Mais TV, no Instagram no Facebook e no site Esporte Mais TV vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas fone meia três nove oito quatro oito sete três dois sete meia churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável servimos rodízio e self-service no quilo com trinta e cinco variedades e saladas quarenta variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina além de carne suína, carneiro, frango e peixe, contamos também com treze tipos de sobremesa no Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele, funcionamos todos os dias das onze às quinze horas churrascaria Portal do Sul o seu almoço merece o melhor churrasco acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do Youtube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde, e fique por dentro das principais notícias locais, regionais nacionais e internacionais Esporte Mais o programa mais tradicional e profissional do Tocantins Unitins Universidade Estadual do Tocantins Campos em Palmas Paraíso Augustinópolis e Diamópolis Unitins Universidade Estadual do Tocantins É pública É de qualidade Reitor Augusto Rezende Federação Tocantinense de Futebol Seriedade na organização das competições esportivas Valorizando o nosso futebol tocantinense Presidente Leomar Quintanilha Super Casa de Carnes Globo Grande variedade Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Mercado, padaria Mercuras, frutaria A melhor casa de carnes da cidade A nossa família É sua família Com um atendimento personalizado Gelo, refrigerantes Bebidas variadas Carvão e churrasqueira E carnes temperadas Na 208 Sul Salgados e variedades Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Vai lá pessoal No Compadre Gonçalves Na 208 Sul Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Alto padrão de qualidade O Rapazes Globo E despedida P Price Despedida E despedida Boas Bebidas Os Feibus